. . . . . . TV Câmara Lages, ao vivo aqui do Mercado Público, 34ª Festa Nacional do Pinhão, a escolha da rainha e também das princesas. E você é o nosso convidado a estar conosco pela página da Prefeitura e também da TV Câmara Lages e Câmara de Vereadores. Estamos aqui com o presidente da Câmara e também o vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Freitinhas e também o vereador Elom, para falar sobre esse momento da escolha da rainha e das princesas. Boa noite, presidente, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal da TV Câmara. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Casa cheia, né? Isso que é importante. Parabéns aqui a todas as mães que estão aqui, torcendo para os seus filhos, torcendo para a sua rainha, princesa. Parabéns a todas as meninas pelo empenho e trabalho que elas tiveram até aqui para chegar aqui para nós escolhermos as três hoje. Então, parabéns. Parabéns a todos. Parabéns aí à equipe, à Prefeitura do município de Lages. Parabéns à TV Câmara. Parabéns a todos os vereadores que estão também tudo no intuito de fazer uma festa maravilhosa aqui para a nossa cidade de Lages. Então, seria isso. Um forte abraço. Em meu nome, em nome de todos os vereadores, em nome da presidência da Câmara de Vereadores. Tá certo. Vereador Freitino, presidente da Câmara. Torerão também é presente aqui neste grande evento lotado do mercado público. José Reginaldo, nós queríamos deixar a nossa saudação ao público que nos acompanha. São 34 anos que eu posso dizer com orgulho que eu participo desse evento. Desde o tempo que era lá na Praça João Costa, depois quando foi lá para o Parque de Exposições Conta Dinheiro, em que nós trabalhamos como profissional de saúde lá, depois como secretário da saúde, depois como admirador também e hoje aqui na função de vereador, vice-presidente da Câmara. Estamos aqui prestigiando esse evento e certamente nós estaremos lá nos dias da festa, lá no Parque de Exposições e convidamos a população que venha participar da Festa do Pinhão. E aqueles que estão vindo de fora vão ser acolhidos e nós, povo lajando, mostrar nosso calor humano. Muito certo. Obrigado, doutor Heron. Obrigado, presidente Freitinhas. TV Câmara ao vivo aqui no mercado público. Você acompanha através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Vamos rapidinho com o Alex Branco. Ele está girando aqui no mercado público sempre com algum convidado. Vai daí, Alex Branco. Então, Reginaldo, a gente está aqui onde entram as pessoas que vão acompanhar. E eu quero mostrar aqui na Praça de Alimentação do Mercado Público, tomado conta aqui o espaço. E já mostramos ali as famílias. E olha que eu vou pedir para o Ricardo Barizon me acompanhar. Vamos conversar aqui com o pessoal. Vamos chegar nesse povo. Vamos chegar nesse povo aqui. Vamos chegar nessa turma aqui. Vamos chegar nessa turma. Chega aí comigo aí. Vamos lá. Como é que é o nome da dupla aí? É Ana e Nicolas. Ana e Nicolas. Ana e Nicolas. Estão torcendo para alguém aí? Hoje não. Hoje a gente só está acompanhando mesmo. Mas já estamos no clima de Festa do Pinhão. Qual é a expectativa para essa festa? Com certeza. Com certeza. A gente está bem animado. Principalmente para o Lua Santana e Ana Castela. Vamos curtir muito a Festa do Pinhão. Vamos. Falta um mês, hein? Está bem pertinho. A gente está bastante ansioso. Dá um tchauzinho aí para a TV Câmara Lages. TV Câmara Lages. Mais perto de você, Rafael Araldi. Você está acompanhando o desfile dentro de mais alguns instantes da realeza da Festa Nacional do Pinhão. Vamos fazer o seguinte. Nós estamos numa... Numa nova... Num novo link. Para você que estava acompanhando, tivemos um problema técnico no link anterior. Mas vamos rapidinho conhecer então a realeza, as candidatas. Rapidinho na tela para você. Essa é a primeira, a Alessandra Jardim Zanqueta, de 22 anos, moradora do bairro Ferrovia. A segunda, a Anne, tem 25 anos, mora no centro. A nossa terceira candidata, a Camila, tem 25 anos, mora no bairro Araucária. Quarta candidata na tela para você, Eduarda, 20 anos, moradora do bairro Jardim Panorâmico. Nossa próxima candidata é a Emily, de 18 anos, moradora do bairro Guarujá. Thaís, tem 24 anos, mora no centro. Nossa próxima candidata, a Natália, tem 25 anos, moradora do bairro Beites. A Luana, também 25 anos, mora no bairro Santa Helena. Júlia, 24 anos, moradora do bairro Copacabana. Cauana, tem 18 anos, mora no bairro Guarujá. Evely, 22 anos, moradora do Sagrado Coração de Jesus. São as candidatas à realeza da Festa Nacional do Pinhão Regional do Heine. Bem, nós estamos aqui agora com a Natália Heine, que ela que foi princesa na Festa Nacional do Pinhão de 2022, junto conosco na TV Câmara. Emoção nesse momento, né? Como é que fica o sentimento nesse momento que vai subir na passarela ali? Você que participou e foi também eleita princesa. Com certeza, a emoção parece que retorna, né? A gente lembra do meu concurso, do momento em que a gente tá desfilando, tá participando e principalmente do momento que chama o nosso nome, né? Quando a gente é eleita. Então, com certeza, a ansiedade, o nervosismo parece que volta. E hoje eu tô muito ansiosa pra saber quem será o nosso novo trio e tenho certeza que a festa será muito bem representada. Você acompanhou as 11 que vão subir aqui no palco? Conhece elas? Tem alguma favorita aí? Olha, é difícil falar, né? Eu tenho algumas amigas participando, então com certeza eu estou torcendo por elas. Mas, indiferente de quem ganhar, tenho certeza que serão bem representadas, porque elas se dedicaram muito pra isso. A gente acompanhou ali pelo Instagram, né? Da fundação e tudo mais. Tenho certeza que elas estão muito bem preparadas pra tomar esse cargo. Tá certo. Obrigado, Natália. Obrigada. Tchau, tchau. Tá aí a Natália Reineck, que foi princesa em 2022, teve essa experiência e agora ela vai acompanhar aqui também as colegas aqui na passarela. Alex Branco, girando aqui pelo mercado público. Vai daí, Alex. Então, Reginaldo, a gente continua o nosso giro aqui pelo mercado público municipal, falando aí da escolha da realeza da 34ª Festa Nacional do Pinhão. A gente está aqui com a família da Anny Machado. Vamos lá, como é que está a animação dessa torcida? Qual é a expectativa aí da família? Estamos torcendo por ela. Vai ganhar. E animada. E animada. E animada. Vai ganhar. Quem é a mãe dela? A mãe dela está aí? A mãe dela está lá no canto. E aqui é quem? Tia. Tia. E tio. As tias, os tios. E como é que fica o coração nesse momento? A de milhão. A de milhão. A de milhão. Fica a milhão. E todo mundo de plantão ficou meio longe aqui, mas dá pra ver a hora que ela estiver na passarela. Vamos esticar o pescoço, mas vamos torcer. E daí vamos gritar muito. Muito. É o grito de guerra. Já tem grito de guerra ou não? Não, ainda não. Vamos gritar um pouquinho. Vai ser de improviso. Vai ser de improviso. Beleza. Parabéns aí, porque precisa muita coragem pra encarar um desafio desse. É pra aparecer e mostrar os dotes. Ela é muito bonita. Muito bonita. De qualquer forma, já são todas vencedoras, né? É. Pode participar, né? Também acho. Beleza, gente. Um abração aí pra vocês e sucesso pra Anne, tá? A família da Anne Machado e aqui o pessoal se concentrando, tomando conta o espaço aqui dos familiares e também aqui do público que veio pra prestigiar. E a gente percebe aí, né, que a Débora Bombilho e também a Xana Marcon já estão posicionadas pra dar início aí a este evento grandioso que é o pontapé inicial da 34ª Festa Nacional do Pinhão. Rafael Araldi. Olha, meus amigos, nós estamos aqui com a rainha da 33ª Festa do Pinhão e as duas princesas. Momento de emoção. Já já terão 11 candidatos aqui subindo ao palco. Como é que vocês estão nessa expectativa também que vai já já? Vocês vão perder o reinado. Como é que está? A gente está muito feliz em ter vivido esse ano maravilhoso representando a 33ª Festa Nacional do Pinhão. Realmente foi uma honra ter essa oportunidade. E temos certeza que o próximo trio vai levar esse trabalho com muita maestria. Então é uma sensação de felicidade. Eu imagino. E você como princesa, como é que é esse momento também? Bom, admito que eu estou muito ansiosa, porém muito feliz porque o nosso dever foi cumprido. extremamente honroso a gente dar continuidade a este legado maravilhoso que Lages tem dado continuidade com cada ano uma realeza nova. Então é um momento muito feliz também. E é isso. Obrigada. Tá certo. E você também, né? Participando agora. Vai entregar também a coroa de princesa. Como é que você avalia esse trabalho de vocês, esse um ano como rainha e princesa, representando Lages e também a Serra Catarina? Bom, foi um momento muito bom tanto para nós como pessoas, tanto para nós como amigas, né? Porque nós criamos um vínculo de amizade e também tivemos a oportunidade de representar a nossa cidade em vários locais. Então foi uma sensação muito gratificante. Nesse momento o coração fica na mão, né? Muito, né? Um misto de emoções. Imagina na hora que é escolhido, né? Imagina ali naquele momento. Com certeza. Mas é essa sensação de gratidão de ter o dever cumprido e felicidade pelo próximo trio que vem. Com certeza. Tá certo. Quero agradecer a vocês três. Momento agora único. Passar aí a rainha e a princesa. E vocês depois acompanhem aí pela TV Câmara. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado, gente. Que foi muito bem representada. Vocês representaram muito bem a nossa festa e também a beleza da mulher lagiana. Tá certo? Muito obrigada. Perfeito. Obrigado. Tá aí então a rainha e a princesa, as duas princesas da 33ª Festa Nacional do Pinhão. E você acompanha aqui conosco também, aqui na TV Câmara Lages, né? Importante isso. E você já já, já já vai começar aqui o desfile das 11 candidatos. Vamos falar já com... O pessoal já tá lotado, né? O parque, o mercado público nesse momento tá lotado, né? Muita gente. E o Alex Branco tá caminhando aqui por dentro do mercado público, chegando conosco aqui. Ao vivo aqui na TV Câmara Lages. Então, Reginaldo, é isso aí. A gente já mostrou aqui. Não vamos nem conseguir voltar aqui no local onde estão os familiares. Mas a gente vai mostrar aqui um pouquinho como é que está a situação aqui nos corredores, né? O pessoal que vem também pra acompanhar um pouquinho mais de longe, mas vem pra curtir também, né? Tomar um chopizinho, bater papo. O pessoal que tá se preparando pra esta 34ª Festa Nacional do Pinhão. E estão aqui também, na parte externa. Na parte externa aqui, no local de entrada. Ó, o pessoal tá tudo aí, ó. Já estão dando tchau pra TV Câmara. Já estão dando tchau pra TV Câmara ali, ó. Já estamos em clima de festa nacional do Pinhão. Vamos conversar com os pessoal aqui, ó. Pessoal, não pode fugir, não pode fugir. Vamos lá, não, fica aí. Tem que ser parceiro, né? Tem que ser parceiro. Vem cá, rapaz. Vem cá. Como é que é o teu nome? Gustavo. Gustavo, é de Lages mesmo? De Lages mesmo. Ô, Gustavo, como é que tá a expectativa aí pra essa 34ª Festa Nacional do Pinhão? Bastante frio, né? E bastante shows bons também. E ali, você percebeu, né? Não dá pra chegar, né? Tá muito cheio. Chama, chama. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Como é que é o nome do amigo ali que correu? Guilherme, correu, né? Deixou... Ô, Tubarão. Vira aí e vamos falar com o Guilherme. Ô, Guilherme. Vem cá, Guilherme. Deixou o camarada na mão lá, Guilherme. Tudo bem. Tudo bem. Ô, Guilherme. Qual é a expectativa aí pra festa do Pinhão? Veio aqui pra acompanhar a apresentação aqui, a escolha da realeza? Ou veio só pra tomar um chopp e sentir o clima? Um pouco dos dois, né? Tá bem lotado. A expectativa tá grande. Os shows também, bacanas. Vamos ver. Qual o show dos que já foram anunciados aí? Qual o show que te chamou mais atenção e você, com certeza, estará lá? Eu gosto bastante da Sapecada. Sempre procuro ir na ativista, né? Mas nos shows ali, a do Savo Lima é um dos que mais chamou atenção. Vai tá lá, então? A princípio, sim. Vamos ver. Então chama o pessoal aí através da TV Câmara, através do Facebook da Prefeitura. Ó, o teu camarada lá tá rindo. Chama o pessoal aí e diga, vem pra festa do Pinhão. Vem pra festa do Pinhão. Beleza, rapaziada? Sucesso aí. Volto contigo, Reginaldo Rainer. Nós estamos aqui, ao vivo, aqui no mercado público. E a gente quer ver a importância que é que, nesse momento, também está aqui a rainha e a princesa da Festa da Cebola. Estamos aqui, presentes, pra divulgar a Festa da Cebola, mas também a convidar as pessoas para a Festa da Cebola. E nós, aqui da TV Câmara, estamos aqui. Vamos tentar chegar nelas ali? Vamos conseguir chegar lá? A gente vai tentar chegar elas aqui pra mostrar pra você que elas fazem parte da Festa da Cebola. E elas também vieram divulgar a festa aqui, na noite de hoje. Aproveitar e conversar com as meninas, que são da Festa da Cebola, na escola da 34ª Festa do Pinhão da Rainha e Princesa. Vocês divulgando, também, aqui, a festa de vocês. Boa noite, TV Câmara Lages. Boa noite! A gente está muito honrada de poder estar trazendo o nome da nossa Festa da Cebola e do nosso município de Ituporanga, aqui pra Lages. Com certeza é uma noite muito especial. Lá na cidade de Ituporanga, também tem esse todo público na hora da escolha da Rainha ou da Princesa? Como é que é lá? Então, algumas escolhas são mais reservadas pra família, mas, há um tempo atrás, era também um grande movimento e um grande evento em Ituporanga a escolha. Como é que é os shows lá da festa? Então, aqui o nosso mundo está passando a nossa programação oficial. Esse ano está bem especial. Zaneta Cristiano, Simone Mendes, Ana Castela, Fora os shows regionais, que vão ser, com certeza, muito divertidos esse ano. Obrigado, sejam bem-vindos aí a Lages na 34ª Festa Nacional do Pinhal. Muito obrigada! Sucesso pra vocês! Então, as princesas, elas que são da Festa da Cebola, estão divulgando aqui a cidade de Lages, aqui hoje, pra divulgar a Festa da Cebola. O pessoal já está nesse momento aí, no final da semana, né? Lembrando que toda a imprensa também é presente na noite de hoje. Vamos divulgar o trabalho. Nilton Wolf, a importância da imprensa está toda unida pra mostrar esse grande evento. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O trabalho da imprensa é divulgar, né? Passar a divulgação. Agora, o que a Câmara de Vereadores está fazendo, enobrece mais ainda o nosso trabalho. Ajuda bastante, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Aí, o Nilton Wolf, também, que está aqui presente. Os influencers ali, ó. Já estão bebendo aquele chope, né? O pessoal está aqui, ó. Ei, momento único. 34ª Festa Nacional do Pinhal. Escolha da Rainha e das Princesas na noite de hoje. E vocês aqui também divulgando? Com certeza. A gente sempre vem fazer parte desse momento. Acho que é um momento que todo lajeano gosta muito e a gente, com certeza, estaria presente. Vai ter dança de gaúcho desse ano ou não? Esse ano, melhor não. Melhor deixar pra baixo. Ei, você é o cara. Não, não, não. Passou, passou. Foi só uma fase. Vai divulgar a festa. Vamos divulgar a festa que esse ano promete ser um sucesso. Tá certo. Sucesso. Bom trabalho pra todos nós. Aí, o pessoal da imprensa também aqui reunido, pra levar aí a melhor... Se divulgar, né? A Festa Nacional do Espinhão. Mas também a Rainha e também as Princesas. Vamos falar com o Rafael Araldi. O Rafael Araldi também tá conosco. Vai falar conosco nesse momento. Muito bem, Regional do Rain. E aí pra você, em primeira mão na TV Câmara. Estamos ao vivo nas redes sociais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Lages. Aí está. As coroas que é a realeza da vigésima... Da trigésima quarta Festa Nacional do Pinhão. Olha só no detalhe da imagem da TV Câmara. Que linda coroa. Essa é a coroa da rainha. E nós temos ao lado as coroas das princesas e também a faixa. A faixa da rainha e das princesas da trigésima quarta Festa Nacional do Pinhão. Dentro de mais alguns instantes, começa ao vivo pra você os desfiles das onze candidatas. Uma será escolhida a rainha e as outras duas serão escolhidas as princesas. É a realeza da Festa do Pinhão, a trigésima quarta edição, pra você ligado. Mande nesse momento no chat, no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Você pode mandar pra gente a sua torcida. Você está torcendo pra quem? Mande a sua torcida, comente, compartilhe. Porque será um grande evento dentro de mais alguns instantes, começando conosco. E eu vou com ele, Alex Branco, que está pertinho do palco, aonde daqui a pouquinho as nossas onze candidatas vão desfilar, Alex. Isso aí, Rafael Araldi. Eu estou aqui pertinho do palco. Aonde eu estou aqui, a gente consegue ver as meninas ali se preparando. E está aqui já a Débora Bombilho e a Cheyna Marcon. Já estão em todos os preparativos aí, nos últimos detalhes, né? Cheyna, mais uma vez, você aqui apresentora, você que sai daqui e depois vai lá pra sapecada e tal. Festa do Pinhão começou, né, dupla? Começou, né, a gente está muito empolgada, muito feliz por esse convite. Eu pela primeira vez apresentando o concurso da Realeza. A Débora já é veterana, né, no concurso da Realeza. E esse ano eu estou muito feliz por estar junto com ela aqui, apresentar o concurso e fazer, trazer um pouquinho dessa parte tradicionalista, parte nativista da Festa do Pinhão, que a gente integrou os CTGs junto esse ano. A Débora vai começar apresentando, trazendo as meninas no traje de gala e depois eu chamo elas no traje de prenda. Débê, você adora fazer isso, né? Você também trabalha com a gente lá na sapecada, né? Esse ano provavelmente a gente vai estar de novo, né? De novo! 30 anos de sapecada e que coisa boa, que coisa boa! A gente está aqui homenageando essa sapecada, está aqui com a Xaina. Como ela falou, a gente começa com o desfile de gala, depois vem a Xaina com as prendas. Então, realmente, a Festa desse ano já está começando muito significativa, muito valorizando a nossa cultura. E é isso, é maravilhoso, é tudo o que a gente quer. E como é que foi a preparação de vocês, assim, batendo um papo? Como é que nós vamos fazer nisso aqui, nisso ali, ou vamos deixar meio no improviso? Eu vou te dizer que eu e a Xaina, a gente teve tanta sintonia que a gente quase não conversou, né? Conversou ontem no ensaio geral e não combinou nem a roupa, olha! E a gente veio... Olha a roupa! De rosa, as duas! As duas! E isso não foi combinado, né? Nada! Nada de nada! É a sintonia que vai ser sucesso, gente! Beleza, meninas! Obrigado pela participação e bom trabalho para vocês! Alex! E em teu nome, o Tuba, que está aqui fazendo a nossa Sinegra, né? Parabéns equipe da TV Câmara, parabéns mesmo porque o trabalho é magnífico, tá? E a gente se vê lá, né? Hoje o pontapé inicial a gente se vê na 34ª festa! Com certeza! Com certeza, né? Como você falou, o pontapé inicial é um momento que todo mundo espera também, né? As meninas estão muito preparadas e esse ano com certeza a gente vai ter mais um trio de sucesso, meninas preparadas, bonitas e que vão saber representar muito bem a nossa festa, a nossa cidade! Legal! Tá aí a dupla, né? Xenia Marcon e Débora Bombilho! A Débora Bombilho já está no palco aí! Então, a partir de agora, está valendo aí, Rafael Araldes! Que deu tão certo em nossa Lages o mercado público municipal! Caminhada da 34ª Festa Nacional do Pinhão! Começaram com 31 candidatas e agora são 11 que vão subir aqui na passarela! E você vai acompanhar, a partir de agora, através da TV Câmara Lages, pelo YouTube, pelo Instagram, vai lá, se inscreva! Arroba Câmara Lages! E também pela página da Prefeitura do município de Lages! E você está ali, a Débora Bombilho! Vamos pegar a Débora Bombilho! Ela vai falar conosco aqui, junto conosco! Já está fazendo a abertura da 34ª Festa Nacional do Pinhão! A gente encerra por aqui! E agora, é aqui! A partir de agora, você vai acompanhar a escolha da Rainha e das Princesas da 34ª Festa Nacional do Pinhão! Fica ligado! E agora, eu vou pedir pro meu DJ Lugon, solta uma música legal, porque agora vai começar de verdade! Vamos lá! Vamos lá, então! Boa noite, Lages! Lages! A Prefeitura de Lages, Mercado Público e Fundação Cultural de Lages, trazem a vocês mais uma edição da escolha da Rainha e Princesas da Festa Nacional do Pinhão, que nesse ano está em sua 34ª edição! Esta noite, nós saberemos, e elas estão aqui do meu ladinho, no ano passado eram elas que estavam lá atrás nervosas, né? Desta vez, esta noite, nós saberemos qual será o novo trio que vai representar tão bem a nossa festa e a nossa Lages! Mas, vocês sabem que um evento deste tamanho precisa de apoio e a gente precisa começar essa festa agradecendo! Agradecemos a Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, a Havana Lages, Temakeria, Reunidas a Transportadora Oficial da Realeza, HS Consórcios, Leia Salão, Senac Lages, Josiane Martelo Joias, Melhor Compra Lages! E também, a gente quer agradecer ao programa Top Society, que vai passar na TV Band todo esse concurso lá no programa da Vera Toledo! Então, é muita divulgação! E, de novo, agradecendo a transmissão ao vivo que a gente está tendo agora pela TV Câmara de Lages! Gente, continuando os agradecimentos, a gente precisa agradecer agora aquela parte grande, que está sempre ali, sempre organizando! Agradecimentos, principalmente, por primeiro, toda a equipe da Fundação Cultural de Lages, na presença do superintendente Gilberto Ronconi, e toda a equipe que está há tempos, meses, pensando, cada detalhezinho dessa festa foi pensado por essa equipe! Agradecimento muito grande à nossa Prefeitura de Lages, na presença do prefeito Antônio Seron, do nosso vice-prefeito Juliano Polese também! Agradecimentos à Câmara de Vereadores de Lages e, em nome do nosso presidente, vereadora Doury Freitinhas, Eu quero agradecer a todos os vereadores pelo apoio, porque, sem esse apoio, a TV Câmara não estaria aqui! Então, é tudo muito grande esse apoio que esse evento tem! Nosso agradecimento também à equipe do Mercado Público de Lages, que tem a nossa querida amiga Luciana na frente, né? Junto! Está aqui o Salomão, sentado aqui! Então, equipe do Mercado Público, parabéns! Obrigado por ser a casa do nosso concurso! Muito obrigada! E é isso, gente! Então, vamos seguir! Novamente, então, lembrando que estamos ao vivo pela TV Câmara, pelo Facebook, Instagram e Youtube da TV Câmara, além da parceria com o Facebook da Prefeitura de Lages. E eu quero dizer que ele está aqui, ó! Está ali, ó! O nosso secretário de Comunicação, Greg Pacheco, também mexendo com a comunicação! Porque, gente, quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, né? Se trumbi que não aparece! E a gente precisa agradecer quem nos mostra! Vamos também, agora, agora vem aquela hora! De conhecer quem serão os jurados! Convidados especiais, vocês estão vendo ali a mesa dos jurados, e eu vou chamá-los. Quem são essas pessoas que têm essa tarefa difícil e tão responsável de escolher a nova realeza? Nossa primeira jurada, Morgana Celários. Ela, que é rainha da 27ª Expofeira Nacional da Cebola. Atualmente, a Morgana trabalha como servidora pública na Prefeitura de Ituporanga e é acadêmica da 5ª fase do curso de Fisioterapia. Seja bem-vinda, rainha Morgana Celários de Ituporanga! Conosco também, segunda jurada, Renata Eschi. A Renata é esteticista e cosmetóloga, especialista em ciências da pele e rainha da 28ª ExpoCentro, lá de Curitibanos. Evento que acontece agora em maio, 10, 11 e 12 de maio. Todos os caminhos vão nos levar a Curitibanos. Nosso terceiro jurado é ele, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Lages, Nilson Cruz. Seja bem-vindo, Nilson Cruz, o grande incentivador do tradicionalismo da nossa cultura lagiana. O nosso quarto jurado, Flávio Rokowski. Ele que é empresário, ex-vereador e secretário municipal de turismo da cidade de Vacaria. O Flávio tem experiência na organização de feiras e escolhas de soberanas. Seja bem-vindo, Flávio Rokowski. E fechando esse time, tem mais um lugarzinho ali, gente. Ela, Agatha Luisa de Lara Carvalho, Miss Santa Catarina e Miss São Francisco do Sul, pela produção Brasil Limitada. Ela que reside em São Francisco do Sul e atualmente cursa Biomedicina. Seja bem-vinda, Agatha. Eu peço a vocês aplausos para os nossos jurados. Gente, só para vocês entenderem, sempre é bom entender. Os concursos, eles vêm vindo de anos em anos e todo ano tem uma surpresa, tem uma novidade, tem algo diferente. E esse ano é um ano muito especial. Então vamos entender como é que vai ser a dinâmica do concurso. A votação, inclusive para os nossos jurados também essa fala. A votação da escolha do concurso, ela compreende votos de 5 a 10 para as categorias Beleza, simpatia, desenvoltura e comunicação. Das nossas 11 candidatas, os jurados escolherão 6 para a etapa final, onde conheceremos Rainha e as Princesas da Festa Nacional do Pinhão de 2024. Teremos este ano um concurso dividido em dois momentos. Esse primeiro momento em que eu estou com vocês, é o momento em que as nossas meninas vão desfilar em vestidos de gala. O segundo momento, daqui a pouquinho vocês vão entender qual é. Mas o primeiro momento é esse, onde os jurados já devem começar a avaliar nesse primeiro momento. Principalmente elegância, simpatia e beleza. No segundo momento, que é uma grande surpresa, aí os jurados avaliam desenvoltura e comunicação. Certo? Então vamos lá. Agora vamos ao que interessa, né Débora? Deu de explicar tanta coisa? Que tal conhecermos as nossas candidatas? Olá! Tá muito pouco barulho, elas nem vão aparecer. Ó, eu vou perguntar, que tal conhecermos as nossas candidatas? Conosco então, as nossas candidatas. Vamos lá, Lugon, te prepara, porque elas estão chegando. Alessandra Jardim Zanqueta. Anny Machado. Camila Correa. Eduarda Kreutzberg Varela. Emili Vedana. Emili Vedana. Évili Perin. Júlia Adara. Cauana Ramos. Luana Martins. Natália Marani. E Thaís da Silva. E Thaís da Silva. Música. 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 precisa desses agradecimentos que vocês entendam. Cada uma delas se preparou muito pra estar aqui. Foram aulas de fotografia, aula de oratória, aula de como se posicionar, aula também de como perder a vergonha. A professora Neuzi tá ali me olhando, né? Acalmar o coração, né, professora Neuzi? Porque lindas elas são. Mas precisa estar com o coração calmo pra que elas façam o melhor possível. E agora, a gente vai ver elas de novo. Só que elas vão entrar em grupo. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro grupo. Prepara a trilha, Lugon. Vamos lá. Conosco, Alessandra Jardim Zanqueta. Anne Machado. Camila Correa. O que eu realmente queria é que você conhece me Oh, who I am Oh, who I am E o que eu realmente queria É que você conhece me Eu sou muito pronta Oh, who I am Oh, who I am Oh, who I am As candidatas Alessandra Jardim Zanqueta Anny Machado e Camila Correia Gente, aplausos! Jesus! And I called ourselves into the sky I feel it's getting closer, closer It's like I've always known Yeah, known, yeah Jump into the water Everything we want O nosso próximo grupo, vamos lá, preparem a torcida Eduarda Kreutzberg Varela Emily Vibana Evely Perin Muitos aplausos para Eduarda Kreutzberg Varela Emily Vibana E Evely Perin E agora o nosso terceiro grupo, lá vem ela, Júlia Adara Luana Ramos Luana Martins E agora o nosso primeiro grupo, lá vem ela, Júlia Adara E agora o nosso primeiro grupo, lá vem ela, Júlia Adara Luana Martins E agora o nosso terceiro grupo, lá vem ela, Júlia Adara Luana Martins Luana Martins Nossos aplausos, Júlia Adara, Cauana Ramos e Luana Martins. E fechando o nosso grupo de candidatas, lá vem elas, Natália Marani. E Thaís da Silva. Nossos aplausos para Natália Marani E Thaís da Silva. Que tal, hein, gente? As olhas, olha só, muito, muito lindas. E agora é aquela hora em que os fotógrafos gostam. Aquela paradinha para foto, para os jurados analisarem. Lá vem elas de novo, todas juntas. Alessandra! Dani! Música Que cartela de cores mais lindas, senhores jurados! Hora de olhar a elegância, beleza, simpatia das nossas meninas! Alessandra, Anny, Camila, Eduarda, Emily, Evelyn, Júlia, Cauana, Luana, Natália e Thaís! Zoella! I dare you to come back, embrace the lies that you left behind. We were never shaped by worries without a care in the world. I dare you to come back, embrace the lies that you left behind. We can write a bright new future. Love can lead the way. I dare you to come back, embrace the lies that you left behind. Aquele aperto de eu tô preparada, tem que ser eu, né? É como elas estão se sentindo. Gente, daqui a pouquinho os desfiles individuais retornam. Pra vocês conhecerem um pouquinho de cada uma. Mas, neste instante, o nosso concurso vai ganhando um significado mais especial pra gente que é lagiano. Eu não nasci aqui, mas eu sou lagiana. E ai, quem diga que não seja. Porque, a partir de agora, nós vamos homenagear a nossa cultura. Principalmente, a nossa sapecada da canção nativa, que nesse ano festeja 30 anos. 30 anos desse evento incrível, que leva a música adiante. Eu fui pensar um pouquinho. Gente, uma conta rápida. São mais de 600 composições que foram a palco. 600 composições lindas, poesias eternizadas. Foram mais de 3 mil músicos que passaram pelo palco dessa pecada. Quem já assistiu sabe que eles sobem um monte lá em cima. E contabilizando esses 30 anos, é muita gente. É muita gente de talento que levou o nome da nossa lajes adiante. Além das fronteiras. Nós temos um jurado hoje de vacaria. Foi muito adiante a nossa sapecada. Ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul. E também trouxe eles pra nós, trazendo essa cultura. Então, a partir de agora, vocês viram? O Lugon já mudou a música. E tudo vai mudando. Se vocês olharem, cada detalhe que a equipe da Fundação Cultural fez, tem lajes ali. Tem as folhas de eucalipto, como nós, mulheres serranas, fortes, bravas. E que exalamos aquele cheiro maravilhoso. Quando a gente ferve folha de eucalipto em casa, a gente sabe por que faz. Porque a gente precisa purificar a casa. Nós somos assim, folhas de eucalipto, mulheres lagianas. E que orgulho eu tenho disso. Tanto orgulho eu tenho, que agora eu vou passar meu microfone pra uma pessoa, uma mulher incrível. Que tá desde 2014 à frente da apresentação dessa sapecada da canção nativa. Eu vou passar o microfone pra ela, mas antes de chamá-la ao palco, eu preparei uma coisa pra ela, pra vocês mulheres, me perdoem os homens, e pra mim também, pra nós. Eu preparei, e vou fazer uma paráfrase do refrão de uma música que é composta, uma composição do Juan Daniel e do Marcelo Oliveira. Uma composição que diz assim. Por ser lagiana, és flor do campo. O teu encanto embeleza essa vivenda. Um nome dado somente às joias mais caras. Tu és rara. Por isso, te chamo prenda. Venha, Xané Marcon. Aplausos, gente. Obrigada, Débora. Que emocionante. Nossa, eu tô me emocionando antes de começar. Boa noite a todos. A partir de agora, então, o concurso da realeza 2024, da nossa 34ª Festa Nacional do Pinhão, vai entrar no espírito tradicionalista. E vai homenagear a nossa Sapecada da canção nativa. Sapecada que chega à sua 30ª edição. Festival que, nesse ano, terá entre os jurados a cantora Loma Pereira, representando as mulheres na música nativista. E outras mulheres também já participaram subindo ao palco da Sapecada, defendendo composições, mas também juradas em outras edições das Sapecadas. Nós tivemos a Maria Luísa Benites, em 1994, na segunda Sapecada. A Xana Miller, em 2007, na 15ª Sapecada. E a Juliana Spanevelo, em 2015, na 23ª Sapecada da canção nativa. Então, a partir de agora, como mudou um pouquinho o nosso concurso, a gente vai chamar, então, pra fazer o som, né? Pra fazer a trilha sonora desse super concurso da realeza 2024, os nossos músicos Paulinho Guazelli, Vitor Colombo e Erlon Joy. Que vão fazer... Vamos aplaudir! E a partir de agora, então, os nossos músicos vão começar a tocar músicas da Sapecada, da canção nativa, relembrando grandes clássicos da Sapecada, grandes sucessos. E a gente vai cantar um pouquinho junto, enquanto as meninas estão se preparando pra retornar ao palco e fazer o seu desfile individual. Meninos, eles prepararam, então, um repertório super bacana, pra gente já ir entrando, então, no clima da Sapecada da canção nativa, que esse ano completa 30 anos. As inscrições, inclusive, estão abertas pra que os músicos enviem as suas composições. E no começo de abril vai acontecer, então, a triagem da 30ª Sapecada da canção nativa e da Sapecada da Serra Catarinense. Vamos lá, então, meninos! Paulinho Guazelli, Vitor Colombo e Erlon Joy na percussão, hoje, acompanhando aí os nossos galdérios nativistas, que vão tocar, então, as músicas da Sapecada da canção nativa. E a gente vai começar com uma música que foi uma das músicas mais emblemáticas da Sapecada da canção nativa, que é a Canta Catarina, uma composição do Elton Saldanha, que foi campeã da terceira Sapecada da canção nativa, em 1995, e eles vão, então, tocar pra gente esse grande clássico do Elton Saldanha, que fez uma homenagem pra Santa Catarina, também pra Lages, e, hoje em dia, muitos músicos, inclusive outros músicos nativistas, gaúchos, regravaram Canta Catarina, porque é um grande sucesso. Vamos lá, então? Boa noite, gente e amiga! Vamos ver todo mundo batendo na palma da mão, hein, Cláudia? Quando gritaram Catarina, me apresentei, cheio mando de leis, Sotei o chameu pra cima, gritaram Catarina, se ouviam beros, era eu juntando um louco, amasso em ponta de ferro. Meu velho foi pescador, ferrava em riba da quilha, a velha era uma paisana, velhava com a família, fui plantado nessa terra, como se planta pinhão, junto ao criteto das cralhas, deixando rastros no chão. Carvasca na capa, eu grududo no remereixo, deixa que eu puxo no queixo, só porque esse trecho é meu. Cruzo, boleio, na volta eu bordo, zarreio, depois eu mostro o floreio, que a Santa Terra me deu. Todo mundo canta! Canta Catarina, canta! Quando eu abro o peito, vem uma graça espanta Quando gritaram Catarina, amuntei e me venci Soltei o sapo, caí, num balanço, cacumbi Gritaram Catarina, os anjos achou ali Era minha raça carvalo, no estilo Guarani Quem o conhece? Nasci na coxilha rica O vento embalando a gente E meto o mango, e meto a esmora Em qualquer bicho ser movente Com leve, minha alma é leve, mas com o povo é diferente Só não mexo com as gralhas Que esse bicho é meu pai Canta Catarina, canta quando eu alo o peito, vem uma graça espanta Canta Catarina, canta quando eu vou na crina, o povo se levanta Canta Catarina, canta quando eu abro o peito, vem uma graça espanta Eu quero ouvir bem, amor Atira o chapéu pra cima, Catarina E agradece a Terra Santa Mais alto Atira o chapéu pra cima, Catarina E agradece a terra santa, a terra santa, a terra santa, a terra santa Catarina Viva Santa Catarina Viva a festa nacional do Pinho Viva a moça É isso aí, canta Catarina E agora vem um grande clássico também Vamos tocar o jingle da festa, pro pessoal já ir esquentando Porque vem aí, né? De 24 de maio a 2 de junho A nossa 34ª festa nacional do Pinhão Uma realização da AME e também da Prefeitura de Lages Vamos lá? É verdade Em memória de autoria, né? Do nosso querido amigo, saudoso Chico de Assis Chico de Assis, isso aí Quem que nunca cantou nessa música? É verdade, né, Xayna? Todo mundo com a gente! No pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão No pinhão nasceu a festa A festa da tradição Nessa festa tem churrasco, tem paçoca, né, pinhão Chimarrão bem cevado e fantangos negão pão Tem artistas no palco, a pegada da canção Aceite o convite de Lages, vem pra festa do pinhão Aceite o convite de Lages, vem pra festa do pinhão Vamos lá, Vitor Colombo! É a nossa festa nacional do pinhão Do pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão No pinhão nasceu a festa A festa da tradição Nessa festa tem churrasco, tem paçoca, né, pinhão Chimarrão bem cevado e fantangos negão pão Tem artistas no palco, a pegada da canção Aceite o convite de Lages, vem pra festa do pinhão Aceite o convite de Lages, vem pra festa do pinhão Aceite o convite de Lages, vem pra festa do pinhão A Viva a Festa Nacional do Pinhão! Que bonito demais, Cheyna! Muito, né? Essa música está no coração de todo mundo, né? Saudoso Chico de Assis, que escreveu a letra dessa música, homenageando, então, fazendo jus à nossa Festa Nacional do Pinhão. Então, enquanto as candidatas se preparam para a próxima etapa do concurso, a gente continua, então, apreciando o melhor da sapecada, da canção nativa, relembrando alguns clássicos da sapecada, Paulinho, o Vitor e o Elon aí fazendo, então, essa homenagem, essa sapecada para a gente. E a próxima música que eles vão tocar é de um lagiano, também, que foi campeã da sapecada, melhor música regional também, Debulhando Pinha, de Pedro Valderas e Grupo Ximango. Vamos lá, Paulinho? Vamos lá! Matando a saudade, queridos amigos e irmãos também do Grupo Ximango, Pedro Valderas, Coronel, Sauri e Tcharaju. Essa também vai pros apaixonados, quem tá apaixonado aí canta com a gente. Debulhando Pinha, se repontam sonhos, se fala do tempo e do amor antigo, Debulhando Pinha, se debulha a alma nas prisões descalmas de viver contigo. Em tempos de antigo, 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 que a história registra, me embrenhei nos ergos desses matagais, nos campos serranos, de pastagens ralas, do azul das gralhas, e verdes pinheiras. Na linda da Pinha, conhece Maria, recebam os filhos lindando também. Eu tenho reis sementes nas curvas dos passos, onde os verdes rastros se encontram com além. Onde tem as verdes das com a esperança, tempos de bonança e de querer ver. Hoje volto triste, troteando lembranças, demulhando Pinha pra colher pião. Na beira da estrada, trilha dos tropeiros, antigos Romeiros, marca deste chão. Pinha pra colher pião, pertenço essa gente, de origens várias, de opinião alcalha, plantei meu coração. Que voa minha alma, encontre noutro mundo, um solo fecundo, pra plantar pinhão. Na linda da Pinha, conheci Maria, cresceram meus filhos lindando também. Eu peguei sementes nas curvas dos passos, onde os verdes rastros se encontram com além. Colhe pinhas verdes, tais como a esperança, tempos de bonança e de querer ver. Meus amigos Vitor Colombo e Anundio, todos cantando o refrão com a gente na palma da mão. Na linda da Pinha, conheci Maria, cresceram meus filhos lindando também. Eu peguei sementes nas curvas dos passos, onde os verdes rastros se encontram com além. Colhe pinhas verdes, tais como a esperança, tempos de bonança e de querer ver. E a próxima música, vamos chamar o porco? Opa, vamos lá, Xena! Quem que lembra do campeão do alçado? Pega o porco, segura o porco! Nosso querido entreveiro serrano, Paulinho Guazelli, Caco Martins interpretando essa música. Foi muito legal, né, Paulinho? Que ano que foi? Foi no ano de 2003, nossa pecada da questão nativa. Um abraço também aos amigos e irmãos do grupo entreveiro serrano, toda a equipe, né? Foi um momento muito marcante em nossas vidas, Xena. Foi muito marcante, né? Até hoje todo mundo lembra do porco, pega o porco, segura o porco. E até hoje estamos tentando pegar o porco, ainda não conseguimos. Então vamos relembrar? Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Mais uma música dessa pecada da canção nativa. Está vindando o pinhão e a lida é boina de fato. Crujo o campeão e o banhado, vou campear porco alçado. Que tá gordo no mato, se achega, moça! De chapéu feincado e facão afiado, tem um grito pro meu borim. Trago na gata, cigarrão de porco e já carregue minha taquaria. Trago na gata, cigarrão de porco e já carregue minha taquaria. Dona Maria, prepare o tacho, chegue parceiro, chama a cuscada. Eu dei bomba, xarremangada, já tô pronto pra sair. Eu dei bomba, xarremangada, já tô pronto pra sair. Dizem o cusco, no luz confusco, o dia é um cachaça, surpresa virada. Chegue parceiro, abre o meu berro, que se peixemos com essa porcada. Chegue parceiro, abre o meu berro, que se peixemos com essa porcada. E era um tal desse, pega o porco, sigo no porco. Mandei o porco! Eu sou o serrano e sou da campanha, quero encher o torneio de carne. Tu e a torres, vem lá, tá de banha. Eu sou o serrano e sou da campanha, quero encher o torneio de carne. Tu e a torres, vem lá, tá de banha. Quero encher o torneio de carne, tu e a torres, vem lá, tá de banha. Parece que até tô escutando porco por aí, Vitor Colombo. Lá, vem lá. E o meu guapeca, baiu sapeca, depengador, que levou um guascaço. Virou do avesso, baiu travesso, partiu nas presas, nem um cachaço. Virou do avesso, baiu travesso, partiu nas presas, nem um cachaço. E o genival, que era ligeiro, também ganhei, todos bem falados. Perdeu um dedo no entreveiro, nas presas o mesmo alçado. Perdeu um dedo no entreveiro, nas presas o mesmo alçado. E eu não tenho, perco o porco. Perco o porco. Sigo no porco. Mandei o bicho. Eu sou o serrano e sou da campanha, quero encher o torneio de carne. Tu e a torres, vem lá, tá de banha. Eu sou o serrano e sou da campanha, quero encher o torneio de carne. Tu e a torres, vem lá, tá de banha. Quero encher o torneio de carne, tu e a torres, vem lá, tá de banha. E essa era a ciência de quando o céu se aportava. Às vezes se acha amado, outras vezes não acha nada. Mas quando se acha, se arremanga as bombachas. E era um tal, né? Perco o porco. Perco o porco. Sigo no porco. Mandei o bicho. Eu sou o serrano e sou da campanha, quero encher o torneio de carne. E a torres, vem lá, tá de banha. Eu sou o serrano e sou da campanha, quero encher o torneio de carne. O torneio de carne, tu e a torres, vem lá, tá de banha. Quero encher o torneio de carne, tu e a torres, vem lá, tá de banha. Cerca, cerca, Cusco velho. Pega o porco, Lugol. Pega o porco. Pega o porco. Até parece que vi aquelas caçadas de antigamente agora. E agora a gente vai pra outro clássico, né, Paulinho? Outro clássico dessa pecada da canção nativa. Vamos voltar um pouquinho lá na primeira sapecada da canção nativa. Música perdido num baile de fronteira do Elton Saldanha. Fez muito sucesso também, uma música super animada, que outros grupos, outros cantores nativistas também já regravaram. E tudo quanto é baile, que a gente vai e também toca essa música, né, Paulinho? O pessoal gosta muito. Será que temos dançarinos de Tiamamé hoje aí? Tem bastante, eu tô vendo vários por aqui. Quem gosta de Tiamamé faz barulho no mercado! Lembrando daquele baile que foi um dia. Lá da fronteira, peguei a minha corjona, que tantas vezes me foi parceira. No retosso do surumbo, meti o matumbo numa ratoeira. E entrei pulando a janela e disse pras belas, Desculpe a poeira. Cheguei arrastando a asa, dei odecaça pros bagaceiras. Achei uma preparada, dessas as guardadas na prateleira. Alá puxa meu compadre, porque a cachaça era brasileira. E entrei o gargalo e cantei degaço, pra sala inteira. É indiota do vai, 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 e a perdinha do vem, vem, vem. Era um caçapateio perdido pelo meio, não me achava por ninguém. É indiota do vai, 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 vai. A perdinha do vem, vem, vem. Era um caçapateio perdido pelo meio, não me achava por ninguém. O sol nem tinha baixado e tavam grudado numa rancheira. Puxava na quatro o soco do mando louco, João e cruzeira. Onde ando vi um lombacudo naquele estudo lá da fronteira. Andava um tirupindo, apostando tudo numa dedeira. O batedor de pandeiro tocava em riba de uma cadeira. Olhava o baile por cima, fazendo clima com a bolicheira. Quando o bico ficou quente, soltava a gente da frigideira. E o baixinho valente quebrou dois dentes. Na brincadeira. É indiota do vai, 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 vai. A perdinha do vem, vem, vem. Era um caçapateio perdido pelo meio, não me achava por ninguém. É indiota do vai, 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 vai. A perdinha do vem, vem, vem. Era um caçapateio perdido pelo meio, não me achava por ninguém. Vamos ver quem canta o refrão com a gente na palma da mão. Agora o Vitor Colombo. É indiota do vai, 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 vai. A perdinha do vem, vem, vem. Era um caçapateio perdido pelo meio, não me achava por ninguém. Simbora! É indiota do vai, 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 vai. E a perdinha do vem, vem, vem. Era um caçapateio perdido pelo meio, não me achava por ninguém. Cadê o grito da gauchada aí? E o sepulcão? E aí! Paulinho, quantas meninas se preparam? A gente quer mais uma música. Quantas meninas estão terminando de se preparar para voltar ao palco para a próxima etapa do concurso. Então, mais uma. Vamos lá. Mais uma. Lembrando a sua pecada da canção nativa. Quantas canções, não é mesmo, gente? Amigo, olha a China. E a gente sabe, passa um filme na nossa mente, né? Eu me lembro também já desde as primeiras sapecadas, né? Aí, gente, quanta história e como elas retratam as nossas, nossos conteúdos da nossa terra, nossa história. A nossa tradição, a nossa cultura, né? E quantos músicos que começaram na sapecada e hoje são grandes intérpretes, grandes compositores. Estão aí, Brasil afora, fazendo shows, né? Como vários músicos que começaram na sapecada, né? Então, a gente está muito feliz de poder mostrar cada vez mais o nosso tradicionalismo, a nossa cultura, a nossa arte e a nossa tradição. E hoje, relembrando tudo isso e fazendo com que o concurso da realeza, então, retrate isso e traga um pouquinho a nossa cultura e a nossa tradição e os nossos CTGs. Beleza, né, China? Grandes autores também. Toda a integração que a gente faz, né? Na sapecada, durante a festa do pinhão. Quem conhece aquela música que começa mais ou menos assim? Vamos lá, então, China? Vamos lá. Vamos lá, gente, ali na palma da mão! Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Gostei de ver, gente, ali Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Nascido entre a voz e o arado A gente lida cuidado e cuida da plantação A minha gente que veio da guerra Cuida desta terra como quem cuida do coração Quero ouvir Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul Que bonito, gente, ali A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Que beleza! Eu sou do sul, aí É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Você que não conhece o meu estado Está convidado a ser feliz neste lugar A serra te dá o vinho O litoral te dá o carinho O floreco aduzia o pôr do sol Lá na capital Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Da floresta dos irmãos É brinda, cavalo e cana Viver cá na campanha Vou demais E o santo missioneiro Te acompanhe, companheiro Se puder vem lavar a alma No rio Uruguai Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Que alegria, gente, amiga Lá deu o grito da torcida das nossas candidatas E o grito da nossa torcida da festa nacional do Frião Viva a nossa princesa da serra Quem sabe canta bem alto, bem bonito com a gente Eu sou do sul Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Pedacinho daquela milonga Vitor Colombo Que linda festa Vitor Colombo Rádio Aplausos para os nossos músicos, Paulinho Guazelli, Vitor Colombo e Erlon Joy. Eles vão continuar aqui com a gente, porque eles vão fazer a trilha sonora para o desfile agora das nossas candidatas, das nossas prendas. E eu quero saber da torcida das meninas aí. Está todo mundo aí? Quem serão a nova rainha e princesas da Festa Nacional do Pinhão? Agradecimentos especiais à TV Câmara pela transmissão que está fazendo aqui. Agradecendo também a toda a imprensa de Lages e também da região que se faz presente hoje aqui. Fazendo a cobertura então do concurso da realeza da Festa Nacional do Pinhão. Muito obrigada a todos que estão presentes. E vamos então chamar as nossas candidatas. Elas já estão a postos. Vamos chamar as nossas lindas prendas. Ao som de Prenda Minha, uma canção do Folclore Gaúcho, com uma versão de Antônio Lugon e nas vozes de Paulinho Guazelli e Vitor Colombo. Vamos receber então as nossas candidatas com muitos aplausos. Prenda Minha, uma canção do Folclore Gaúcho, com uma canção do Folclore, com uma canção do Folclore, com uma canção do Folclore. Prenda Minha, uma canção do Folclore, com uma canção do Folclore. Prenda Minha, uma canção do Folclore, com uma canção do Folclore. Sejas doira ou morena prenda Várias de ti, minha paixão Que lindas essas prendas, né, gente? Elas estão maravilhosas, vestidas de prendas E os vestidos que elas estão usando Foram gentilmente cedidos pelos CTGs aqui de Lages Então a gente quer fazer um agradecimento muito especial A essa parceria junto com os CTGs Anitta Garibaldi, CTG Barbicacho Colorado CTG Planalto Lajiano e CTG Tauras da Serra Os Centros de Tradições Gaúchas Que prontamente, então, se mobilizaram Para nos auxiliar na organização do evento E no apoio para as nossas candidatas Cada CTG adotou três candidatas E aí fizeram toda a preparação junto com as prendas Junto com os peões Com a patronagem de cada CTG Então a gente quer agradecer de coração Aos CTGs por esta parceria Então, gente, vamos conhecer agora As nossas candidatas uma a uma No desfile individual Cada candidata também falará ao público E os jurados E o tema deste ano Que elas vão falar, vão conversar com vocês É uma declaração de amor a Lages Então a gente vai começar com a primeira candidata Mas antes dela subir ao palco Tem um vídeo Então, para mim a festa é muito mais do que um evento Uma festa É levar a nossa cultura e a nossa tradição Para outros povos Então, para mim, seria uma honra Poder representar a nossa beleza Nossa simpatia da nossa cidade Em forma da realeza Eduarda Kreuzberg Varela A Eduarda Kreuzberg Varela tem 20 anos É filha de Jean Ernestino Batalha Varela E Miria Kreuzberg Adora passar horas na cozinha Explorando novas receitas Viajar é outra paixão Relaxando em belos cenários naturais Pratique esportes E o seu preferido é o vôlei Gosta de sair com os amigos? Pois é sempre uma oportunidade Para compartilhar risadas E criar memórias inesquecíveis Eduarda agradece a sua produção A Leia Salão Eduarda Kreuzberg Varela Canta, 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 canta Gralha Azul Canta, canta, canta Gralha Azul Canta, canta, canta Gralha Azul Canta que a gente planta Uma canção do sul Boa noite Eduarda Tudo bem? Boa noite O que você preparou? Qual foi o tema que você escolheu Para declarar o seu amor a Lages? Boa noite Lúcio Jurados Queridos organizadores E estimado público Orgulho dessa cidade tão linda Onde nasci e fui criada Aqui não poderia deixar de ser o meu lugar Nossa Lages Cidade do tradicionalismo E da grandiosa festa nacional do Pinhão Hoje é dia de declarar o meu amor por ela Por nossa gastronomia e cultura E faço isso com as palavras do nosso eterno poeta Daniel Lucena Minha princesa da serra Cidade tão bela Meu coração nasce sempre em tuas manhãs Uma ótima noite a todos E muito obrigada Obrigada Eduarda Vamos então a segunda candidata desta noite Antes de ela subir ao palco Tem um vídeo Elegância Seria uma honra fazer parte dessa história Porque eu amo a tradição da nossa cidade Cultivei muito isso Eu acho lindo o nosso jeito de falar Do nosso dialeto Do nosso dia a dia Dos nossos costumes Da comida típica da nossa cidade E através da realeza É transmitido toda a nossa receptividade Através da beleza Da força e da coragem da mulher lagiana Sem dúvidas a realeza É o espelho da nossa cidade E do nosso jeito de ser Queria finalizar com uma frase De Anitta Garibaldi Nossa conterrânea catarinense Em que ela diz Não tenha medo de viver De correr atrás dos sonhos Tenha medo de ficar parado Alessandra Jardim Zanqueta Alessandra tem 23 anos É filha de Emiliano Antônio Zanqueta E Maria Bernadette de Guimarães Jardim Em memória Alessandra gosta de estar com a família Sair com amigos Assistir séries e documentários Passa a maior parte do tempo Cuidando dos animais Gosta de ler e escrever É torcedora do Colorado Ama a lida do campo E estar em contato com a natureza É apaixonada por motos e cavalos No palco Alessandra Jardim Zanqueta Vou da serra ou da serra ou da serra ou da litoral Sempre de chapéu tapeado Sempre de chapéu tapeado Sou de Santa Catarina E estar em contato com a natureza ou da litoral Que orgulho carrego Que orgulho carrego de ter nascido aqui A cidade do povo receptivo E festeiro também A terra dos faca na bota Minhas armas e homem do céu Do leão baio E é claro Da nossa lenda urbana A serpente do tanque Quantas histórias eu tenho nessa cidade A qual eu amo e admiro A cidade a qual uma gaúcha escolheu para descansar Minha mãe A festa nacional do pinhão É quando o lagiano pode ser ele mesmo Andar piochado Tomar o nosso mate E deixar o povo intrigado com o nosso dialeto Onde nos reunimos para prestigiar A sapecada da canção nativa A qual completou 30 anos Será um prazer fazer parte da realeza Porque sei que é através dela É que É onde é passada Toda a nossa cultura Tradição Simpatia E a beleza da mulher lagiana Gostaria de finalizar Compartilhando do mesmo sentimento De Nereu Ramos O primeiro catarinense a ser eleito Presidente da República Em que ele diz Estou em minha terra natal Para retemperar as minhas energias Muito obrigada Obrigada Alessandra Vamos chamar então A próxima candidata Pode rodar o vídeo A festa do pinhão Para mim Ela tem um significado Muito além de festa Para mim Festa do pinhão É sinônimo De amor De amizade De família E de união E eu sou tão grata A Deus Por ter nascido a Lajana Que eu quero Repassar Para as pessoas Todo o meu amor Por essa terra Toda a nossa cultura As nossas raízes E o meu desejo Como realeza É expandir ainda mais A nossa cultura E o nosso amor Pela nossa terra Vamos chamar então Ao palco Camila Correia de Chaves A Camila tem 25 anos É filha de José Maria Chaves E Jandira Correia Ela é biomédica Patologista clínica Moradora do bairro Araucária É torcedora fiel E gosta de assistir os jogos do Grêmio Com a família Dançar e treinar musculação Com os amigos Assistir séries de investigação criminal É apaixonada por animais E como uma boa virginiana Está sempre atenta aos horóscopos A Camila agradece A Nayara Matos Beauty Consultório Doutora Vivian Benin Estúdio Pan Ramos Estética e Bem-Estar Jandira Correia Laboratório Saldanha E ao CTG Anitta Garibaldi Com vocês Camila Correia de Chaves Jandira Correia de Chaves Sou eu ou tu Leão Baio do Cajuru Sou eu ou tu Leão Baio do Cajuru Quem ganha é rei Eu sei que esta é a lei Mas um de nós Vai ser Goiadurubu Sou eu ou tu Leão Baio do Cajuru Sou eu ou tu Leão Baio do Cajuru Quem ganha é rei Eu sei que esta é a lei Mas um de nós Vai ser Goiadurubu Sou eu ou tu Leão Baio do Cajuru O som é o bairro do Cajuru O som é o bairro do Cajuru Boa noite, Camila. Tudo bem? Qual que é a sua declaração de amor a Lages? Qual o tema que você escolheu para falar com o público e também com os jurados nesta noite? Boa noite, Xayna. Aproveito para cumprimentar os jurados, as nossas autoridades e todo mundo aqui presente. Obrigada. Lages, berço, origem, tradição e cultura. Em meio a tantas belezas catarinenses, você se destaca com suas belas paisagens e a fortaleza do boi de botas. A sua fé estruturada na nossa Catedral de Ocesana, símbolo de um povo de fé. Lages respira história e os nossos pulmões se enchem com o ar da nossa cultura. História essa iniciada por Antônio Correia Pinto. As margens do Rio Caveiras, junto com a riqueza e a força de Anitta Garibaldi. Heroína dos dois mundos e serrana. Esta que deixou como legado e é demonstrada a partir de cada lagiana a sua força. É nossa princesa da serra. E como não se apaixonar pela nossa festa do pinhão. Um evento que transcende o tempo e que faz parte do coração de todos aqueles que participam. O cheiro do pinhão, as músicas da nossa sapecada e não menos importante, o sorriso no rosto de cada lagiano que aqui participa. Uma cultura e um amor que transcende todas as genéticas e todo o nosso povo. Desde os nossos velhos tropeiros e entra no coração de cada criança que vê em ti a pureza de um lar. Que possamos celebrar ainda mais essa cultura. E resgatar as origens simples do povo da nossa serra. Porque aqui admiramos o novo, mas gostamos ainda mais da nossa tradição. Muito obrigada a todos pela atenção e desejo uma ótima noite. Obrigada Camila. Agradecendo também aos nossos peões dos CTGs que estão conduzindo as candidatas, as prendas aqui ao palco. Então vamos à próxima candidata. Na tela, o vídeo. Eu desejo fazer parte da realeza da Festa Nacional do Pinhão, pois eu acredito que a festa e a realeza representam a história da nossa cidade. Da Serra Catarinense, da nossa cultura e dos nossos costumes. Por isso seria de grande estima e honra representar não só a mulher lagiana, mas também o povo serrano e a nossa festa. Chamamos ao palco, então, Emily Caroline Vedana. A Emily tem 18 anos. É filha de Clédson Augusto Vedana e Helena Cleuri Schumacher Ramos. Gosta de ver filmes, ler, dançar, gravar vídeos e estudar. A Emily agradece a Dalviscine Vestidos, ao padrasto Júlio César Mota, Ana Patrícia e Eduardo e também ao CTG Anitta Garibaldi. No palco, Emily Caroline Vedana. De serrano pra serrano, um regalo campeio. Pra que rocão quebrou. A capa de pia, esse roco de homem serrano Nas madrugadas campeão, atorando o bar de coxilha Mas não salta a verdente altaneira Atorando o bar de coxilha, mas não salta a verdente altaneira Emili, boa noite, tudo bem? Qual o tema você escolheu para fazer a sua Declaração de Amor a Lages? Boa noite, China, boa noite à Banca de Jurados, Às autoridades aqui presentes e a todos que vieram nos prestigiar Para declarar o meu amor a Lages, escolhi fazer uma poesia Chamada Terra das Lagens Nas entranhas de Serra Catarina, nas estranhas da Serra Catarinense Onde o mato verde se funde com o céu azul Recompensada com teu manto, plantou a semente a linda gralha azul Meu lar, minha terra, ladeada de coxilha Minha essência e de minha família Tropeiros que outra hora cruzavam os caminhos Hoje, no nativismo, seus passos são nossos hinos E na sombra da catedral a história se revela Orgulho em ser lagiana numa terra que é tão bela Tropeiros... desculpa... Lages, tu és o próprio cantar das coxilhas O ecoar das esporas nas estradas tranquilas Nas noites de lua cheia, num murmúrio do rio Teu nome ressoa no alto da serra, como um sopro de bril Obrigada pela atenção Obrigada, Emily Vamos então para a próxima candidata Vídeo na tela Eu quero fazer parte da realeza da 34ª Festa Nacional do Pinhão Porque pra mim a festa é sinônimo de felicidade Dias felizes, amigos reunidos, família reunida Comida boa, música boa E tudo isso me traz uma memória afetiva maravilhosa Então eu acredito que estar à frente da como realeza Torna essa experiência ainda mais incrível E hoje, aos meus 25 anos, me sinto plenamente capaz E segura para exercer essa função Chamamos então a candidata Anny Caroline Machado A Anny Caroline tem 25 anos É filha de José Adenir Goulart Machado em memória E Rosângela Lair Medeiros de Melo Machado Ela gosta de passar o tempo com a família Ouvir música, cozinhar, praticar atividade física Fotografar e ser fotografada Anny agradece a maquiagem Felipe Andrade Beauty Cabelo e vestido Sérgio Beauty Unhas Josi Manicure New Vestido de prenda Ao CTG Tauras da Serra No palco Anny Caroline Machado Música 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 Jascam feio festa, tapeio chapéu na festa Pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem Não se compra nem se empresta Boa noite, Anne, tudo bem? Qual o tema que você escolheu pra fazer a sua declaração de amor a Lages Nesta noite tão especial? Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar as autoridades O corpo de jurados e todos os demais presentes Sobre o tema que me foi proposto, uma carta de amor a Lages Lages pra mim é amor, é a cidade onde nasci, cresci É onde está a minha família, os meus amigos É a cidade que tem o clima frio que eu gosto tanto Que me permite estar perto do campo Campo esse recheado de araucária A araucária que tem como semente o pinhão Que é a grande estrela da nossa gastronomia Ele que dá nome à festa nacional do pinhão A festa que é o momento do ano mais aguardado pelo lagiano Ela que aquece a nossa economia Valoriza a nossa gastronomia Valoriza o tradicionalismo, a música nativista E honra com as nossas raízes do homem do campo Do ser gaúcho E se engana quem pensa que gaúcho é quem vem do Rio Grande do Sul Como diria Paixão Cortes Gaúcho é um estado de espírito Não é sobre nascer É sobre querer ser Obrigada e boa noite Obrigada, Anny Vamos chamar então a nossa próxima candidata Vídeo na tela O desejo de participar da realeza da festa do pinhão É pra dar voz aos meus sonhos Desde nova, sei que sou uma pessoa extrovertida Comunicativa E o sonho de participar da realeza Ansei em meu coração por muito tempo Será uma honra para mim Levar a cultura do meu povo por onde eu for Além de representar esse povo Desejo representar a mulher lajana Que é referência por sua força, coragem, beleza e simpatia Com vocês, Anny Aliás, desculpa Com vocês, Natália Marani Nunes A Natália tem 25 anos É filha de Vilmar Ribeiro Nunes Em memória E Reginalva Marani Em memória Ela é bacharela em direito Maquiadora Há 10 anos É apaixonada pelo mundo da beleza Ama viajar e conhecer novos lugares Culturas e gastronomias Ama cozinhar Natália agradece aos seus apoiadores O estúdio Marília Estorino Unhas em gel Jéssica de Paula Ramos Penteados Kátia Design de Sobrancelhas Ateliê Hugo César Pelo vestido John Alves Estúdio de Fotografia Doutor Emanuela Correia Ortodontia e Harmonização E ao CTG Tauras da Serra Com vocês, Natália Marani Nunes Princesa da Serra Os dois cantos são meus sonhos Quero cabrestar meus sonhos Pra de ti não me apartar E abrir as asas do céu das tuas casas E atentar com tuas brasas Quando o inverno chegar E abrir as asas do céu das tuas casas E atentar com tuas brasas Quando o inverno chegar Princesa da Serra Os dois cantos são risonhos Quero cabrestar meus sonhos Pra de ti não me apartar E abrir as asas do teu céu das tuas casas E atentar com tuas brasas Quando o inverno chegar Boa noite Natália Boa noite Natália, tudo bem? Qual o tema que você escolheu Pra fazer a sua declaração de amor a Lages? Boa noite Estendo meus cumprimentos Aos jurados, convidados Autoridades aqui presente E um boa noite especial Princesa da Serra Hoje eu venho contar uma história de amor Por essa terra que pertence a todos nós Nossa amada Lages Possui paisagens exuberantes Monumentos e pontos turísticos Que honra para mim Fazer parte de uma terra tão rica Por sua cultura e tradição Que são evidenciados no nosso rigoroso inverno Aquecidos pelo recanto do Pinhão Aracipaim Que recebe este nome Em homenagem a ele O idealizador da Festa Nacional do Pinhão Festa que aquece o coração do povo lagiano Pelo resgate da cultura e tradição Representados na nossa gastronomia típica Na música e em especial Na sapecada da canção Que neste ano Completa 30 anos de história A história do povo serrano Não poderia deixar de mencionar A exuberante mulher lagiana Referência por sua beleza e simpatia É tão bem representada Pelas realezas da festa Convido a todos vocês Visitem a nossa Lages Conheçam a nossa tradição E prestigiem A 34ª Festa Nacional do Pinhão Serão todos Muito bem-vindos Obrigada Obrigada Natália Vamos chamar então a nossa próxima candidata Vídeo na tela Porque eu sou apaixonada pela cultura gaúcha Por dançar uma boa milonga bem floreada E por tomar meu chimarrão diário Assim como muitos lagianos Eu compartilho desses afazeres E me apaixona muito poder representá-los Também na Festa Nacional do Pinhão Eu quero realmente que meu sorriso Que meu acolhimento Seja um abraço A cada um dos turistas Que vão estar aqui prestigiando a nossa cultura A nossa tradição e a nossa gastronomia E dessa forma Representar com muita honra Todos aqueles que confiam em mim Para fazer esse papel Chamamos ao palco então Luana de Oliveira Martins A Luana tem 25 anos É filha de Ângelo Roldão Martins E Glacia Helena de Oliveira Mota Martins É apaixonada pela cultura gaúcha Ama dançar uma milonga bem floreada Cantar as belezas da vida E respirar o ar puro do campo Ao anoitecer Ela gosta de acender vela perfumada E ler algum livro sobre romance Ou crescimento pessoal Fortalecer a espiritualidade Também está entre as suas prioridades Luana agradece a Gracie Moreira News Feminices Acessórios Cabelaria Gu News Serena Rios Rafaela Balbino Biodontic Casa do Laço E ao CTG Barbicacho Colorado No palco Luana de Oliveira Martins Dentre os amores que eu tenho O Pingo, a China e o Pago E esta guitarra que trago Das origens de onde venho E o poncho todo cigano Que balanceia nas ancas Do Pingo, o Gatia do Ruano Malacara, patas brancas No rancho sobre a coxilha Compreendendo a água Boa noite, Luana, tudo bem? Boa noite, Luana, tudo bem? A declaração de amor a Lages Nesta noite tão especial Aqui do concurso da Realeza Boa noite, China Marcon Boa noite, jurados, familiares E amigos aqui presentes Uma declaração de amor para Lages Por Luana de Oliveira Martins No início, a festa nacional do Pinhão Se resumia em um sonho e uma semente Semente esta que germinou no coração de um lagiano O nosso saudoso Aracipaim E do Pinhão, Lages viu crescer muitas árvores A árvore do tradicionalismo gaúcho Da música nativista Da hospitalidade E da força de vontade De fazer muito bem feito Tudo aquilo que se propõe E falando em árvores Gonçalves Dias dizia A minha terra tem palmeiras Onde canto sabiá Eu reformulo essa frase E no dia de hoje digo A minha terra tem araucárias Onde canta a gralha azul E quanto orgulho eu tenho Deste chão Da nossa história E de ser considerada Uma filha amada do Sul Obrigada Luana Obrigada pelas tuas palavras O meu muito obrigado a vocês pela atenção A Prefeitura e Fundação Cultural de Lages Pela oportunidade Aos nossos professores Que estiveram conosco Durante três semanas nos preparando E claro ao CTG Que me apadrinhou Barbie Cacho Colorado Obrigada Luana Chamamos então A próxima candidata Vídeo na tela Pra gente conhecer um pouquinho mais dela A minha paixão pela realeza Ela já vem desde pequena Através da minha avó Ela era costureira em um ateliê Então eu ia de vez em quando Junto com ela no trabalho Quando era pequenininha E foi ali que eu vi pela primeira vez Então a realeza da festa do pinhão A minha avó falava direto assim Cresça, bivizinha Ela me chamava assim Pra você um dia poder fazer parte disso Poder ser da realeza Quem sabe E realizar esse seu sonho A minha mãe também Ela já na minha idade Treinava Mises Então ela ajudava mulheres A saírem assim da cidade E realmente Treinarem essa questão da postura E representar a nossa cidade Hoje em dia Ela largou as passarelas E é professora de história E seria uma grande honra pra mim Poder representar tanto Essas mulheres que eu tanto amo E que são inteligentes Como a minha mãe Que são cultura Que contam a sua história Que são carinhosas Como a minha avó Então seria por isso Que eu gostaria de fazer parte Da realeza Pra representar a mulher lajana Não só pela sua beleza Mas também na questão da cultura E do saber Chamamos ao palco Évely Perintonon A Evely tem 22 anos É filha de Sálvio José Tonon E Marisa Esther Perintonon Ela gosta de tudo O que envolve a arte Fez alguns cursos de danças E atualmente faz desenhos digitais E costura A Evely agradece A Scarlett Atelier E o Salão de Beleza Toda Linda E também ao CTG Planalto Lajiano No palco Evely Perintonon Naquele mato Cantam as tralhas Espalha a chuva A negrinão São lindas musicais Os pieirais Que a gralha canta E semeia no vincão Acende as lindas Da repita Com raça e boas Vindas pela cena Com o sosseiro São madrinheiro A tropa deixa uma poesia pela terra Com o sosseiro São madrinheiro A tropa deixa uma poesia pela terra Com o barilheiro 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 Canta, 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 canta a galha azul Canta que a gente planta uma canção do sol Boa noite, Evelyn, tudo bem? Que tema você escolheu pra declarar o seu amor a Lages nesta noite? Boa noite, Xayna, boa noite, girados Boa noite a todos os familiares aqui presentes, amigos, autoridades Bom, como declarar o meu amor a Lages? Lages, tu és muito mais do que apenas um lugar no mapa És a personificação de um povo, de uma cultura e de história É palco da harmonia entre a tradição e o novo E faz isso com grande beleza Como, por exemplo, a nossa querida festa nacional do Pinhão Temos, então, na nossa festa A comida típica A sapecada da canção Entre outros atrativos A história e a tradição nos ensinam Que, às vezes, a simplicidade é a chave para a felicidade E que o menos é mais Por aqui muitos passaram e fizeram história Como eles, alguns políticos Nereu Ramos é um deles Guerreiros, como Anitta Garibaldi Ou até mesmo viajantes, como os tropeiros Lages, que é o meu lar E o de muitos outros E tenho certeza Todos nós temos orgulho de dizer Eu sou lagiana Aqui em frente a este público lindo Faço-te uma promessa, querida Lages Se o meu papel Foi lhe representar Parei isso Com grande honra A sua tradição E a sua cultura Mas, principalmente Muito respeito Ao seu povo Muito obrigada a todos Obrigada, Evelyn Vamos, então, à próxima candidata Na tela Vamos conhecer um pouquinho mais dela Para mim, participar da realeza Seria a realização de um sonho de infância Da Thais Menina Aquela que ficou lá Na minha infância mesmo Mas, além disso Representar a festa, para mim É resgatar o nosso tradicionalismo Os nossos costumes A nossa cultura Crescer no interior Então, para mim Isso é tão importante Quanto a vida na cidade E eu acho que a festa do Pinhão Traz de volta isso Então, para mim Participar da realeza É ressaltar essa nossa cultura E também, enquanto trio Eu quero poder deixar No coração dos lagianos Um carinho Uma admiração Pelo meu trio E pretendo servir de inspiração Para as próximas gerações de meninas Também terem vontade De participar desse concurso Chamamos, então Da Thais Thais agradece a cabelos Por Vivi Ramos Uma beauty hair Maquiagem por Duda Makeup Acessórios Ellen Pussy E ao CTG Barbie Cacho Colorado Com vocês Thais da Silva Bebolhando o Pinha Se fala do tempo e do amor antigo Bebolhando o Pinha Bebolando também Eu cresci ouvindo e admirando Que defendia causas De justiça Liberdade No nosso país E por este mesmo caminho Da coxilha Passavam os tropeiros Um povo que deixou Grandes marcas Na nossa culinária O arroz carreteiro O feijão E até mesmo o pinhão Nas paçocas No entreveiro Tudo isso que segue vivo Sendo representado Através da festa Nacional do pinhão Sinto grande orgulho Em ser filha Nascida e criada Nesta terra E o privilégio De participar deste concurso Para a realeza Da festa Que traz o tradicionalismo E a cultura de volta Agradeço a atenção De todos Tenha uma boa noite Obrigada Thais Boa noite Vamos então Para a próxima candidata Vídeo na tela Bom, eu quero fazer parte Da realeza Porque eu quero propagar Essa sensação gostosa Que eu trago comigo Pois eu cresci Dentro da festa do pinhão Por conta de que Os meus pais Eles sempre trabalhavam lá Então eu cresci Tomando meu chocolate quente Comendo a paçoca gostosa Que eles serviam lá no CTG Dançando no palco cultural Vendo essa pecada E é claro Vendo shows E eu espero que as pessoas Que tenham a oportunidade De vir visitar a festa Elas compartilhem bons momentos Com as pessoas que elas gostam E eu anseio Por fazer parte da memória delas Chamamos então E ao CTG Anitta Garibaldi No palco Cauana Ramos Meu povo barriga verde Meu coração te pertence Eu tenho orgulho de ser Eu tenho orgulho de ser catarinense Vou da serra ao litoral Sempre de ser catarinense Sempre de ser catarinense Eu tenho orgulho de ser catarinense Sou de Santa Catarina Herdeiro do Contestado Sousa Santa Catarina Herdeiro do Contestado Boa noite, Cauana, tudo bem? Conta pra gente qual que é a sua declaração de amor a Lages O que você preparou pra declarar esse amor à nossa cidade? Boa noite, Xayna Boa noite, jurados Convidados e autoridades aqui presentes Hoje eu venho falar sobre o meu amor por Lages Onde eu tenho orgulho em dizer que eu nasci e cresci aqui Em nossa Princesa da Serra Uma cidade de tanta representatividade Pela sua cultura, pelo seu tradicionalismo E claro, pela sua deliciosa gastronomia Que se compôs desde a época lá dos tropeiros Eu também não posso deixar de citar a sua música nativista A sapecada da canção nativa Que se iniciou em 93 E faz a nossa cidade ter esse jeitinho tão especial que ela tem E é dessa forma, com amor Que eu convido todos a prestigiar a nossa cultura A nossa cidade E se apaixonar por ela O tanto que eu sou apaixonada Muito obrigada pela atenção Obrigada, Cauana Vamos agora para a próxima candidata Vamos conhecer um pouquinho do perfil dela Na tela Por que eu quero fazer parte da realeza da festa do Pinhello? Por que não? Porque eu sou a Giana Faca na bota Orgulhosa Torcedora das leoas Eu amo a minha terra A nossa gente A nossa tradição E seria uma honra para mim representar um povo Com o qual eu me identifico E do qual eu faço parte Que carrega um legado de música De dança De tradição Sim Mas mais do que isso De família De amigos Porque a festa do Pinhão é sobre isso É sobre gente É sobre a nossa gente Ela faz parte da nossa história E seria uma honra para mim também fazer parte da dela Chamamos ao palco Júlia Adara A Júlia tem 24 anos É filha de Ivan Carlos Soares de Oliveira E Marisol Jaqueline Reck Nascida na cidade de Lages Júlia tem 24 anos E adora toda a música e cultura brasileira Ama viajar É poetisa Artista E comunicadora Formada em jornalismo Ela é repórter atuante Adora ouvir, criar e contar histórias Atua como roteirista independente Modelo E atriz em projetos diversos E possui um texto publicado Em um e-book internacional A Júlia tem 1,73m de altura É mãe de Pet E hóspede de seu gato Otto Júlia agradece A Anderson Branco Salão Cabelo e Make Suelen Amorim Vestido Pedra da Lua Semi Joias E ao CTG Planalto Lagiano No palco para o seu desfile Júlia Adara Florei o bico da cança Nesta gatiada Lourna A melhor das minhas alunas Na dor Muita vontade Por favor Não leve a mal Este meu jeito Fronteiro Filho de pai brasileiro E o de madre oriental Pega um pretensão Mas não sou de me achicar Certo que eu se viajar Um rosto pela guitarra Manda saudade Se agarra De um cordoneiro entronado É o meu povo enforquilhado Um bagual mandando garra Boa noite, Júlia. Tudo bem? Qual o tema que você escolheu Para falar para o público presente hoje Para declarar o seu amor a Lages? Boa noite, Xayna. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro eu gostaria de registrar O meu imenso prazer Em falar de um tema tão bonito Quanto o da nossa cidade E agora, com a licença de todos Eu me refiro diretamente a ela A Princesa da Serra Princesa, você me assistiu nascer Foi em seus braços gelados No frio de agosto Onde dei os meus primeiros suspiros Aprendi a correr em seus campos verdes A brincar na sua terra E a apontar estrelas no seu céu Foi no seu colo, princesa Onde eu vi pela primeira vez As histórias da gralha azul Da semente do pinhão Da sapecada da canção Da serpente do tanque Dos certos amigos Da realeza da festa Foi você quem me deu o sonho, princesa Foi você quem me deu a vida Com você eu amei pela primeira vez Chorei pela segunda vez E me enganei pela última vez Se hoje eu sou o que sou Foi porque cresci de mãos dadas contigo Mas não é só seu O privilégio de assistir algo viver Também te vi crescer Desenvolver Expandir Vi seus filhos dançando Vi seu nome ser reconhecido Eu vi pinheiros brotando E sua gente vibrando Te vi linda Inteira Brilhante Reluzente Ouvi o canto baixo De seus animais Ouvi o grito alto das leoas Comemorando a vitória mundial Vi suas casas subterrâneas Caminhei com o próprio boi de botas E ouvi o barulho De uma tradição que renasce Ouviu? Escuta São seus filhos Fazendo história E por mais que o mundo Seja tão enorme Nada é maior Que o amor por nossa casa Te amamos tanto, princesa Que pra te celebrar Criamos uma festa Que se tornou orgulhosamente Nacional Pra todo mundo ouvir Que a festa do Pinhão Nada mais é Que seus filhos gritando Te amamos, princesa Lages E pra sempre vamos amar Obrigada Obrigada, Júlia Assim finalizamos então Os desfiles individuais Das nossas 11 candidatas A realeza da festa do Pinhão A partir de agora então Os jurados vão finalizar as notas Finalizar então Essa primeira parte então Porque daqui a pouquinho A gente vai saber Quais serão as 6 candidatas Que passarão pra próxima etapa Enquanto isso A gente quer chamar aqui ao palco Gilberto Ronconi Superintendente da Fundação Cultural de Lages Pra dar uma palavra aqui pro pessoal Nessa noite Agora Do pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão Do pinhão nasceu a festa A festa da tradição Nessa festa tem treveiro Tem paçoca de pinhão Chimarrão Vem cevado e bandango de galpão Assim que eu fui ter Lages Vem pra festa do pinhão Boa noite a todos Eu queria De uma forma bem especial Agradecer uma pessoa Muito especial Que faz parte do meu coração E que me colocou aqui Prefeito Antônio Seron Muito obrigado Mais uma vez Queria Agradecer a todos vocês Que estão aqui hoje Presenciando Mais uma etapa Da festa nacional do pinhão Que é a eleição da rainha A rainha e as princesas da festa São as nossas embaixatrizes Que levam a mensagem Levam o convite Pra que todas as pessoas Estejam aqui na nossa cidade de Lages Durante a festa do pinhão Quero agradecer de forma especial Minha esposa Michele Minha filha Antonella Que estão aqui também E que elas entendem A minha ausência Durante muitos dias Durante a festa Durante a divulgação Enfim A nossa equipe da Fundação Cultural de Lages Muito, muito, muito obrigado Vocês que fizeram tudo isso E fazem tudo isso Pra nós Aqui na nossa cidade Eu Hoje eu estou um pouco Emocionado Porque 25 anos de festa Prefeito 25 anos de festa Bodas de prata Se fosse um casamento Era bodas de prata Mas assim Tudo isso que essas meninas falaram O amor por Lages Eu só tenho que Assinar embaixo E com certeza O prefeito Antônio Serum Assina embaixo O amor que nós temos Para a nossa cidade Pela nossa festa E por tudo que nós representamos Para isso, né Para tudo que nós estamos vivendo aqui Gente, muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Obrigado às famílias Que emprestaram Essas meninas Para participar desse concurso Obrigado a elas Que estão representando muito bem Infelizmente Tem que ser só três Mas eu tenho certeza absoluta Que por mim E pelo nosso prefeito Seriam as 11 meninas Que estão aqui Representantes Da nossa festa do Pinhão E eu quero pedir a todos vocês De coração Façam dessa festa A melhor de todos os tempos Porque essa festa Não é da prefeitura Não é da comissão organizadora A festa é de todos nós Lajianos Que tem o orgulho De ser Lajiano Como elas falaram O orgulho De ser catarinense O orgulho de levar A festa nacional do Pinhão Como a nossa marca O nosso registro Recanto do Pinhão Festa nacional do Pinhão Sapecada da canção nativa Batam no peito E digam Elas são nossas São nossas E com certeza Serão Pelos próximos 100 anos 100 anos Que eu não estarei mais aqui Quem sabe Vocês também não estarão mais aqui Mas a festa do Pinhão Para sempre Será nossa Muito obrigado a todos Um abraço Obrigada Giba Emocionado Festa nacional do Pinhão Emociona todo mundo Enquanto os jurados Estão finalizando as notas Contabilizando aí Para a gente saber Quem são as seis Que vão passar Para a próxima etapa Para a finalíssima Uma música por favor Paulinho, Guazelli Vitor Colombo Erlon Joy Uma música rapidinho aí Enquanto eles estão Finalizando as notas Para a gente chamar novamente As onze candidatas Aqui no palco Cadê o grito do sapo cai Aí moça Vamos lá na forma da mão Gostei de ver 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 E esta também vai para as prendas Victor Colombo Mais uma música Enquanto o pessoal aí Cabelo e maquiagem Gostei de ver 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 E quem nunca dançou aqueles bailes com conjuntos serranos Na casa da tradição e no palco 1? Aquela moda que fala do cavalo mais famoso no Brasil Vamos ver aqui o nosso amigo Erlon do pagode campeiro Fazer o tropéu do Tordino Negro, nosso amigo senhor prefeito Vamos ver como é que era o barulho do Tordino Negro, do tropéu, Erlon? Como é que era o tropéu do cavalo? Vamos lá Era o cavalo Até o nosso amigo João Telli já ensinou o Tordino Negro E o Toninho também Correu notícia de um gaúcho lá na estância do paredão Tinha um cavalo, um Tordino Negro, foi mal domado, ficou redomando Esse gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava um Tordino Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu o boato na população Todo mundo batendo na palma da mão, Vitor Vamos ver, mas todo mundo tentando, Vitor Um refrão, vamos ver Correu notícia de um gaúcho Tinha um cavalo, Tordino Negro Esse gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava um Tordino Negro de presente pra quem montasse Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu o boato na população O aplauso também pro nosso sonoplasta Antônio Lugou Estamos finalizando então Faltava apenas um jurado pra finalizar a sua nota Porque olha gente, não tá sendo fácil decidir, hein Cadê a torcida das meninas aí? Quem que vai ser a nova rainha da festa nacional do Pinhão? Quem vai ser as novas princesas? Decisão tá difícil, viu gente? Pra tirar entre as onze e as seis finalistas Que vão fazer um novo desfile aqui Pra decidir então o trio Que vai representar a nossa trigésima quarta festa nacional do Pinhão Música de suspense aí, hein Paulinho? Pessoal aí tá As meninas também, né, estão ansiosas Pessoal aí, né, estão ansiosas Pessoal aí, né, estão ansiosas Pessoal aí, né, estão ansiosas Para você ligado na nossa transmissão ao vivo no Facebook, no Instagram e no Youtube Escolha da Realeza da 34ª Festa Nacional do Pinhão Dentro de mais alguns instantes teremos o anúncio oficial Das seis primeiras colocadas que seguem na disputa Para o título de Rainha da Festa Nacional do Pinhão E também das Princesas Falta apenas o voto da última jurada E dentro de alguns instantes estará na tela para você Aqui na TV Câmara Lages Então agora chegou a hora de a gente saber entre as 11 Quais serão as seis finalistas Vamos chamar ao palco as 11 candidatas A Realeza da Festa Nacional do Pinhão Elas vão se posicionar aqui, vão desfilar novamente Porque a gente vai revelar então quais são as seis finalistas E aí E aí E aí Amém. 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 Do pinheiro nasceu a pinha, da pinha nasceu o pinhão. Do pinhão nasceu a festa, a festa da tradição. Nessa peça deixe o rastro, tem paçoca de pinhão Chimarrão, vem ser barro e planta no secalpão E artistas do palco, da pegada, da canção Aceite o convite de lojas, vem pra festa do pinhão Aceite o convite de lojas, vem pra festa do pinhão Então agora chegou a hora de revelar quais são as seis finalistas Mas antes a gente quer chamar aqui ao palco o Diogo Schmitz da NSC Centro-Oeste Porque durante toda a semana aconteceu uma enquete popular no site NSC Total Onde as pessoas poderiam fazer uma votação popular e escolher entre as 11 candidatas Quais as pessoas acham que vai ser a nova rainha da festa nacional do pinhão Então a gente vai divulgar agora o resultado dessa enquete E a vencedora vai ganhar então um troféu oferecido pela NSC e um buquê de flores Diogo, conta pra gente qual das 11 candidatas foi a mais votada na enquete do NSC Total Boa noite Cheyna, boa noite todo mundo Com 269 votos, através da nossa enquete no Total que aconteceu essa semana Isso equivale a 17% do Total A vencedora do voto popular como favorita à realeza da festa do pinhão foi Júlia Adara Reti de Oliveira Júlia Adara foi a vencedora da votação popular do NSC Total Diogo Schmitz então entregando o troféu e o buquê de flores pra ela A Júlia e o Diogo vão à frente pra fazer a foto oficial Parabéns Júlia, obrigada a todo mundo que votou no site do NSC Total Obrigada a todos E agora então a gente vai revelar quais são as 6 finalistas entre as 11 candidatas O resultado eu não sei ainda Ele vai aparecer aqui na tela Uma a uma Meninas podem virar Todo mundo de olho no telão Vamos saber quem é a primeira classificada Évili Perintonon A primeira classificada Da realeza 2024 Próxima classificada Vamos saber quem é No telão Évili Karolini Zetana Emily e Ervili já estão classificadas Agora vamos saber A terceira classificada Ai que sustento Cauana Eduarda de Souza Ramos Terceira classificada Ai o coração vai lá na boca né gente Faltam 3 vagas Qual será a próxima? Não é? É bom Número Thaís da Silva Quarta classificada Já temos quatro, faltam apenas duas vagas Ai, que aflição Coração vai lá na boca, né meninas? Próxima classificada Nutelon Luana de Oliveira Martins Já temos cinco, falta apenas uma vaga Quem será a próxima classificada Para a fase final Ai, coração Anne Caroline Machado E assim temos as seis classificadas Que passam para a fase final do concurso da Realeza 2024 Queremos agradecer de coração A vocês meninas que participaram A todas vocês Muito obrigada pelo carinho Pela dedicação, pelo empenho Vocês foram maravilhosas, incríveis Muito obrigada mesmo Temos então Temos então as seis finalistas Que vão fazer novamente o desfile Para que os jurados então possam definir entre as seis Qual será o trio que vai representar A 34ª Festa Nacional do Pinhão Dessas seis então Sairão a rainha E as duas princesas Da Festa do Pinhão 2024 Não foi fácil para os jurados decidir Definir Todas estão muito bem preparadas E agora temos as seis finalistas então As meninas já vão ficar aqui no palco Junto com a gente Porque chegou a hora De a gente fazer a despedida Da nossa Realeza de 2023 Elas foram eleitas A rainha e as princesas Da 33ª Festa Nacional do Pinhão Então a gente chama o palco Para o seu último desfile A princesa Magê A princesa Ana Escóis E a rainha Mariane Viali A Realeza de 2023 A rainha Mariane Viali Para o seu último desfile Aplausos Para a nossa rainha de 2023 A nossa princesa Ana Escóis E a nossa princesa Magê Que muito bem representaram a nossa Festa Nacional do Pinhão Viajaram pelo estado Divulgando Divulgando a nossa festa Conversando com a imprensa Recebendo os visitantes De uma forma muito acolhedora e carinhosa Queremos agradecer de coração A essas três belas mulheres Que muito bem representaram a nossa Festa Nacional do Pinhão Então Então para entregar a elas A homenagem A homenagem Eu chamo ao palco Fernanda Santana Que vai entregar Para a segunda princesa A nossa princesa Magê Com carinho especial de agradecimento Também chamo ao palco A Michele Roncone Que também já foi realeza Da Festa Nacional do Pinhão Para fazer a entrega De um mimo A primeira princesa Ana Escóis E também a Mayra Seron Para entregar um mimo Para a rainha Mariane Viaghi Podem chegar meninas Pessoal Vamos aplaudir a nossa realeza De 2023 A rainha Mariane Viaghi A princesa Ana Escóis E a princesa Magê A princesa Ana Escóis Obrigada Mayra Obrigada Michele Fernanda Por essa homenagem Às meninas E agora a gente pede Que a rainha Mariane A princesa Ana E a princesa Magê Façam seu último desfile Desfile de despedida Da realeza de 2023 Muito obrigada meninas De coração Por toda a dedicação Que vocês tiveram Com a nossa festa Com certeza O reinado de vocês Vai ficar marcado No coração de todos Muito obrigada Magê Obrigada Ana Muito obrigada Mariane E antes de as seis finalistas Fazerem o seu desfile final Para os jurados Tomarem a decisão De quem será Quem será o trio Que vai representar A 34ª Festa Nacional do Pinhão Nós vamos dar uma pequena pausa Aqui no evento Para uma homenagem A pessoa que a gente vai chamar Aqui no palco Tem uma forte E histórica ligação Com a festa do Pinhão E principalmente Com as rainhas E as princesas Que passaram Ao longo Das festas nacionais Do Pinhão Vou pedir para que o superintendente Da Fundação Cultural Da Fundação Cultural de Lages Giba Roncone Suba ao palco Para fazer a entrega De uma placa simbólica Para essa pessoa Que vai ser homenageada Aqui no palco Giba Giba Gostaria muito então De chamar Com muito carinho Chamar aqui ao palco Para agradecer A esses anos de dedicação As rainhas e as princesas A nossa querida Verônica Cadê ela Ela que acompanha As meninas Nas viagens Está sempre pronta Para ajudar Em todos os momentos Ela é a nossa Madrinha da realeza Há 20 anos A Verônica Floriane É servidora Da Fundação Cultural de Lages E em 2024 Completa 20 anos De serviços prestados Principalmente acompanhando As realezas Nesse período Mas as surpresas Não param por aí Para fazer a entrega Então da placa Ao lado do Giba Chamamos ao palco A rainha Da 18ª Festa Nacional Do Pinhão Do ano de 2006 Flávia Vanessa Da Silva Pucci Gostaria que o Giba Então lesse A mensagem da placa E entregasse para a Verônica Verônica 20 anos de reinado Se duas décadas Parecem muito 20 anos são poucos Para guardar Um universo De lindas lembranças Rainhas e princesas Precisam do carinho E afeto De uma mãe Nossa gratidão E amor Para a nossa Rainha mãe Pois a realeza Está no coração Uma homenagem Uma homenagem De rainhas Princesas E equipe Da Fundação Cultural De Lages Pelos 20 anos De parceria E muito trabalho Em nome Do nosso prefeito Antônio Seron E em meu nome E de nome Em nome de toda a equipe Da Fundação Cultural Receba Essa homenagem Muito obrigado Obrigado Aplausos Gente A Verônica Acompanha as meninas Desde O concurso Até As viagens A realeza Enfim Ela faz Tudo O que as meninas Precisam Acompanha Direto No cabeleireiro Ela acompanha Nas viagens Na festa Enfim A Verônica É a mãe Das meninas Meninas Conheçam A nova mãe De vocês Aqui Tá Eu peço Assim Uma salva De palmas Para a Verônica Aplausos Obrigada Obrigada Verônica Por esses 20 anos De dedicação Obrigada Giba Obrigada Flávia Pela presença também E agora então Chegou a hora gente De a gente saber Quais serão A rainha E as princesas Então as meninas Vão fazer um último desfile Para que os jurados Possam definir Quem será A primeira princesa Segunda princesa E a rainha Da 34ª festa Nacional do Pinhão Então eu peço Que as meninas Façam o seu último desfile Para a decisão final Minheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão Do pinhão nasceu a festa A festa da tradição Essa festa tem churrasco Tem paçoca de pinhão Chimarrão bem cevado E plantamos de galpão Tem artistas no palco Essa pecada da canção Acende o convite de lajes Vem pra festa Do pinhão Aceende o convite de lajes Vem pra festa Do pinhão Do pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão Do pinhão nasceu a festa A festa da tradição Essa festa tem churrasco Tem paçoca de pinhão Chimarrão bem cevado E plantamos de galpão Tem artistas no palco Essa pecada da canção Acende o convite de lajes Vem pra festa Do pinhão Agora a decisão dos jurados Acontece da seguinte forma Eles vão votar Primeiro Qual vai ser Qual das seis Será a segunda princesa Depois Eles vão fazer a escolha De qual das cinco Será Será a primeira princesa E aí finalmente Eles vão escolher Quem será A nova rainha Jurados então Cadê a torcida Das meninas aí Vou pedir pras meninas Fazerem mais um desfile Enquanto os jurados Definem aí Quem será O novo trio Do pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão Do pinhão nasceu a festa Tocca, 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 ticção Nessa festa tem churrasco Tem paçoca, tem pinhão Chimarrão vem cevado E plantamos de galpão Tem artistas no palco Tem artistas no palco Só a pecada da canção Aceite o convite de laje Sempre a festa do pinhão Aceite o convite de laje Sempre a festa do pinhão Todo mundo cantando E essa também vai homenagem O nosso saudoso Chico de Assis Do pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão Do pinhão nasceu a festa A festa da tradição Nessa festa tem churrasco Tem paçoca de pinhão O timarrão vem cevado E plantamos de galpão Tem artistas no palco Só a pecada da canção Aceite o convite de laje Sempre a festa do pinhão Aceite o convite de laje Sempre a festa do pinhão O pinheiro nasceu a pinha Da pinha nasceu o pinhão Do pinhão nasceu a festa A festa da tradição Nessa festa tem churrasco Tem paçoca de pinhão O timarrão vem cevado E plantamos de galpão Tem artistas no palco Só a pecada da canção Aceite o convite de laje Zéi pra festa do pinhão Aceite o convite de laje Zéi pra festa do pinhão Tchau! Amém. 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 A decisão dos jurados não está sendo fácil. Quem será o novo trio de realezas da Festa Nacional do Pinhão? Emily, Evely, Anny, Luana, Thaís ou Cauana? As meninas podem se posicionar aqui que agora chegou a hora de a gente saber quem será o novo trio? Quem serão as princesas e quem será a rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão? Música Falta apenas um jurado para definir. Música Vamos lá. Nossa, coração, as meninas, hein? Coração, coração. Vamos lá, então, gente. Vamos saber agora quem será a segunda princesa da 34ª Festa Nacional do Pinhão, Nutelão. Vamos lá. Emily Caroline Vedana, segunda princesa da 34ª Festa Nacional do Pinhão. E eu chamo ao palco, então, convidamos a princesa Magê para passar a faixa e a coroa. Emily Caroline Vedana é a nova princesa da Festa Nacional do Pinhão. A princesa Magê, então, fazendo a entrega da faixa e vai também passar a coroa para a nova segunda princesa. E para fazer a entrega de um buquê de flores para a nossa segunda princesa, eu chamo ao palco o Salomão, aqui do Mercado Público. Para fazer a entrega, então, das flores, a segunda princesa da 34ª Festa Nacional do Pinhão, Emily Caroline Vedana. O Salomão, aqui do Mercado Público de Lages, fazendo a entrega, então, de umas flores. Para a nossa segunda princesa eleita. Aplausos, gente! Agora os jurados estão votando para escolher a primeira princesa entre vocês, meninas. Quem será? Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL Dentro de mais alguns instantes vamos conhecer então a primeira princesa da 34ª Festa Nacional do Pinhão. Os jurados ainda estão votando na primeira princesa e depois votam para escolher a rainha da Festa do Pinhão 2024. Você está ao vivo conosco na TV Câmara. Então, os jurados votarem quem será a primeira princesa. Vou conversar então com a segunda princesa eleita. Emily, qual a emoção de receber a faixa de princesa da Festa Nacional do Pinhão? É muita emoção poder passar por todas as fases com as meninas. Algumas não ficaram, algumas vieram com a gente até aqui. Todas nós viramos grandes amigas e é muito emocionante poder estar aqui hoje com elas, aproveitando esse momento e ainda mais sendo a segunda princesa. Que legal, né? E a partir de agora é muito trabalho para divulgar a nossa festa e receber os visitantes, os turistas que vêm a Lages para a nossa 34ª Festa Nacional do Pinhão. Agradecimentos? Quero agradecer a minha família, a minha mãe, meus amigos que vieram me ver, a equipe da Fundação Cultural e a equipe do Mercado Público também. Obrigada, Emily. Parabéns. Aplausos para a nossa segunda princesa. E agora os jurados estão definindo qual será a primeira princesa da 34ª Festa Nacional do Pinhão. Vamos então para o telão. Aplausos Que decisão difícil dos jurados, hein? Aplausos Tchau, tchau. Resultado já chegou, então vamos agora pro telão saber quem será a primeira princesa da 34ª Festa Nacional do Pinhão. Agora sim, no telão! Anny Caroline Machado! Chamamos ao palco, então, a nossa primeira princesa, Ana Skos, pra fazer a entrega da faixa e da coroa. A primeira princesa, Anny Caroline Machado. E também queremos convidar o superintendente da Fundação Cultural, Gilberto Ronconi, pra fazer a entrega das flores à nossa primeira princesa. Música Obrigada, Ana! Aplausos, então, pra nossa primeira princesa eleita, Anny Caroline Machado! Enquanto os jurados agora decidem quem será a nova rainha, vamos conversar, então, com a Anny. Emoção, né? Ai, coração! E aí, Anny? Qual a emoção de ser eleita a primeira princesa da Festa do Pinhão? Eu tô extremamente feliz e grata, foi um período de muito aprendizado, muitas amizades criadas, e é incrível a sensação de poder estar participando, ainda que a gente não consiga levar o título pra todas, mas é incrível o aprendizado e tudo a experiência que a gente conquista. Agradecimentos pra alguém? Com certeza, pra minha família, pras minhas amigas, pra minha produção, Sérgio Biuri, Felipe Andrade, pro CTG Tauras da Serra, que nos vestiu e nos ajudou de toda forma. Meu muito obrigada! Parabéns, Anny! Aplausos, então, pra nossa primeira princesa, Anny Caroline Machado. E agora, os jurados estão definindo quem será a rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão. Uh, tá quase! Bom Dia! Bom dia! É a TV Câmara Lages na 34ª Festa Nacional do Pinhão Dentro de mais alguns instantes o anúncio oficial com a nova rainha da Festa Nacional do Pinhão Os dados votaram na segunda princesa, escolheram e aí as notas são zeradas E aí eles escolheram a primeira princesa e agora as notas foram zeradas novamente para a escolha da rainha Então só para o pessoal entender como é que funciona, porque que demora um pouquinho Porque eles votam, cada votação é diferente, então agora foi zerada as notas e eles estão votando na rainha Siga a TV Câmara Lages no Instagram Vamos para o anúncio oficial A nova rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão No telão Luana de Oliveira Martins É a nova rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão Começamos a nossa rainha de 2023, Mariane Biali, para fazer a entrega da faixa e também da coroa A nova rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão Meninas, parabéns, muito obrigada Vocês foram maravilhosas, incríveis Realmente foi difícil para os jurados escolher Obrigada Eu chamo o palco também do nosso prefeito Antônio Seron para fazer a entrega das flores A nova rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão A nova rainha da 34ª Festa Nacional do Pinhão Não tem jeito nenhum, a graça espanha Luana de Oliveira Martins Luana de Oliveira Martins é a nova rainha E agora a gente chama também a realeza de 2023 para fazer a foto oficial das eleitas e também da realeza de 2023 Canta Catarina, canta Obrigada Obrigada meninas A gente pede que as eleitas fiquem aí no palco ainda para fazer a foto oficial das três Gostaria de chamar o palco representante da Havana Lages A Carol para fazer a entrega de um mimo para as meninas também Para as eleitas, as nossas princesas Anne, Emily e a nossa rainha Luana Muito obrigada Mari, Thaís, Magê Thaís não, Ana, desculpa Magê Música 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 A Carol então vai fazer a entrega de um brinde, de um mimo para as meninas, para as eleitas, representante da Havana Música 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 Do Pinheiro nasceu a pinha, da pinha nasceu o pinhão, do pinhão nasceu a festa, a festa da tradição A nossa professora Neuze Neves, a nossa professora Neuze Neves também vai fazer a entrega de um brinde para as meninas Música Obrigada pela dedicação, pelos ensinamentos, né Música E artistas no palco Da João Martelo, um brinde da João Martelo, a professora Neuze vai entregar para elas Música Obrigada Carol Música A festa, a festa da tradição Música Essa festa tem churrasco, tem paçoca de pinhão Chimarrão tem cebado e pântanos de galtão Tem artistas no palco, da pecada, da canção Aceite o convite de laxes em pro festa do pinhão Aceite o convite de laxes em pro festa do pinhão Obrigada professora Neuzi Neves, a Jô Martelo, por esse brinde especial para as meninas. E agora a Suelen também vai fazer a entrega de um brinde da melhor compra a lajes, um presente para as nossas eleitas, Luana, Anny e Emily. E agora a gente vai iniciar as fotos também com toda a equipe, todo mundo. Que participou dessa escolha, né? A Michele Ronconi também, que também já foi realeza da nossa festa do Pinhão. Queremos agradecer a presença de todos, as torcidas, as famílias que apoiam muito as meninas durante todo o processo do concurso. Todas foram maravilhosas, incríveis, por isso que os jurados tiveram muito trabalho para escolher, porque não foi fácil, todas foram muito bem. E agora o nosso trio com certeza vai representar a nossa festa do Pinhão maravilhosamente. Muito obrigada a todos, encontramos todos vocês então, de 24 de maio a 2 de junho, na 34ª Festa Nacional do Pinhão, 30ª Sapecada da Canção Nativa. Gostaríamos de chamar os jurados também para fazer foto com as eleitas. E você acompanhou a escolha da rainha e das duas princesas da 34ª Festa Nacional do Pinhão. Lembrando também que a TV Câmara vai estar transmitindo a Festa Nacional do Pinhão e você vai poder acompanhar através das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Youtube. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, junto também com a página da Prefeitura, nessa transmissão, onde você pode acompanhar a escolha das nossas representantes, que estarão aí, fazendo o seu reinado na Festa Nacional do Pinhão. Levando aí para toda Santa Catarina, representando a beleza da mulher lagiana. 34ª Festa Nacional do Pinhão é aqui, na TV Câmara Lages, mais perto de você. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você. Olá! Dois Câmara, a voz do Pinhão. our E aí